e aqui nesse humilde canal aqui também pelo pessoal da Dunas TV para todo o Nordeste pelos canais da Brisa Net esse humilde ou mais queridinho podcast que o pessoal anda falando por aí estão legais as entrevistas bacana ver os convidados a gente viu aí a repercussão com a Nelly Medeiros nossa última entrevistada o pessoal comentando muito gostou muito de reviver a carreira da Nelly então hoje vai ser também aquele entrevistado bem bacana uma pessoa que eu conheço há muito tempo a gente tem até algumas histórias juntas mas antes de eu falar quem é eu quero convidar você hoje estou meio complicado aqui que mudar a posição mas eu estou olhando para essa câmera hoje eu quero convidar você mais uma vez para aquele nosso acordo estamos quase chegando aos 100 mil inscritos aqui no nosso canal e quando a gente chegar aos 100 mil inscritos é aquele acordo a gente vai chegar vai fazer um churrascão com grandes entrevistados que passaram por aqui com música boa com cerveja com refrigerante com suco enfim e você pode ser um dos nossos convidados um dos nossos convidados e para isso o que precisa se inscrever no nosso canal ativar as notificações toda essa matemática que o YouTube tem tá certo? feito assim então espero vocês aí para que e se inscrevam e curtam hoje o nosso programa hoje o nosso podcast é gravado né então não vai não vai ter interação mas vocês podem comentar podem falar tudo o que vocês estão achando aí do nosso entrevistado que nada mais nada menos é o senador da República Stevenson Valentim muito obrigado pela presença seja muito bem-vindo valeu obrigado 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 a todos que vão assistir prefiro o capitão viu capitão por quê? na minha concepção foi algo que eu escolhi fazer escolhi também ser político mas ficou a critério da população me eleger mas eu que saí de casa para fazer concurso fazer teste físico teste de exame de saúde passei 16 anos protegendo a sociedade fui o comandante da Operação Lei Seca que você passou por um processo junto comigo isso a gente levou um processo é a gente levou um processo fazendo a coisa certa é verdade mas deixa mas isso aí releva então por esse pensamento por esse pensamento também agradar mais com o som de uma profissão que eu escolhi sim profissão a palavra já diz é policial militar é uma profissão político não é profissão senador estou senador isso é temporário já já isso acaba caramba olha só a gente já começou com uma trauletada dessa bem importante agora então vou chamar de capitão melhor vamos lá então capitão me diga uma coisa como foi assim a sua juventude como você chegou a querer estar nos quadros da Polícia Militar conta um pouco da sua história lá nos primórdios pois é os primórdios 45 anos atrás nasci no Acre em 1977 no dia 2 de fevereiro eu sou aquariano eu estudei sempre em colégio de padre colégio rígido sou filho de uma mãe que praticamente me educou na época eu era massa de chantilly massa de bolo de pão quanto mais batia mais crescia o caráter o caráter então existe existia ainda esse período de correção essa correção ainda na palmatória no galho de goiabeira na havaiana não que a havaiana era só para para corrigir ali um delito pequeno um delito pequeno e a mãe sempre tem uma mira boa com aquela sandália eu brinco que ainda tem cicatriz no corpo por conta disso mas eu tive um momento que eu reclamava que eu tinha raiva porque a gente não entendia naquela época hoje eu agradeço eu agradeço felizmente que eu passei por esse processo educacional todinho tinha parte da conversa também quem não tem mas eu era afoito danado tanto que eu tenho tantas cicatrizes pelo corpo devido a isso não era uma criança aquela de ficar parada mas cicatrizes das correções do pai e da mãe cicatrizes mesmo de cair de telhado sim de cair de subir em telhado das peraltices procurando pipa enganchada e quebrar o telhado da casa do vizinho sim de levar pedrada na cabeça dos colegas você era danado eu nunca fui na época não existia o atari era quentinho na época um atari quentinho na época era muito rico entendeu até bicicleta também era muito rico então as brincadeiras a gente tinha que ter muita criatividade talvez seja isso que eu ainda que uma geração que pelo menos a minha idade que viveu parecido comigo ainda possui essa criatividade de dar soluções a tantas coisas não estou criticando a de hoje a de hoje é muito digital a de hoje tem tudo muito fácil então eu vim do Acre com 14 anos meu pai encheu o saco me mandou aqui para Natal eu morei ali na rua das Orquídeas número 737 Mirassol estudava no colégio inicialmente ferro cardoso ali sim antigo antigo caramba joguei voleibol por um bom período com essa altura de 1,91 como você me disse 1,96 1,96 75 quilos qual a posição era atacante e ponta mas chegou algum momento de querer seguir como atleta ou não? aqui não tem esse sonho tinha um sonho de ser atleta olímpico a seleção 92 no auge o campeão olímpico mas aí como o esporte não tem incentivo não tem tanto incentivo eu fico feliz em saber que a gente tem uma equipe hoje aqui no Nordeste aqui na nossa capital no nosso estado que está representando a supermeria mas infelizmente está se despedindo né? é isso é a falta de investimento mas isso é o reflexo da economia do nosso estado alguns atletas me procuraram querendo apoio porque perderam o patrocínio do Natal aqui vôlei eles me procuraram muito até os fãs mesmo fizeram alguns abaixo-assinados querendo que algumas empresas ajudassem a gente está até vendo isso aí eu nem sei quanto é que é a folha de um time desse eu nem sei quanto custa porque além de técnico é uma equipe técnica é tudo é viagem é alimentação a vida de atleta é muito caro entendeu? não muito caro o que eu falo é caro para os atletas ganharem muito bem é caro para a manutenção desses atletas então quem não teve esse sonho de ser atleta de categoria olímpica seleção brasileira tudo isso não durou muito tempo não aí voltei para a realidade estudos estudei no colégio Hipócrates também pouca gente poucas pessoas sabem mas pelo período que eu joguei vôleibol por uma dedicação que eu tenho esse problema o problema de o que eu for fazer tenho que fazer melhor 100% me dedicar me concentrar então nesse período que eu passei no vôleibol cerca de 2 3 anos jogando eu aprendi um pouco rápido um esporte que dedica ali questão de coordenação motora exigência física tudo então eu passei uns 2 anos perdendo assim de estudar sim fiquei meio distraído na questão de aula então eu perdi uns 2 ou 3 anos se não me falha a memória que eu vim recuperar depois no Hipócrates fazendo supletivo supletivo as pessoas não sabem mas eu fiz supletivo sim eu não preciso esconder não é demérito nenhum recuperei depois fiz cursinho até chegar a entrar na polícia nunca foi meta minha ser policial morria de medo de vagabundo afirmaria uma vez pegaram um vagabundo lá perto de Mirassol na rua que eu morava eu fiquei olhando pela janela o pessoal lá estava tentando invadir uma casa aquela prática de linchamento e eu com medo de sair na rua para ele não olhar para mim depois não achar que era eu que estava batendo também então foi uma surpresa para tentei vestibular passei em 2001 na UFRN conseguiu na época o primeiro lugar no curso queria entrar na área de biomédica na área de medicina depois passei para outra área totalmente diferente parte do jovem que ainda é meio ali procurando saber o que vai fazer se colocar na sociedade é acabou foi que eu fiz o concurso em 2002 chegando resumindo tudo isso fiz o concurso em 2002 na academia de polícia eu fiz a inscrição lembro que o último dia foi uma quinta-feira que eu fui fazer essa inscrição eu levei logo um grito lá do sub porque eu botei o pé na parede para preencher a ficha então já comecei levando grito então depois fiz a prova foi na escola atendeu me lembro que no segundo dia eu ia perdendo a prova na época eu bebia era jovem bebia como qualquer outro bebia e dirigia bebia e dirigia também na época a lei seca nem existia praticamente eram outros tempos né é uma inovação de uns anos para cá o código de trânsito já existia desde as décadas de 90 mas não existia aquela rigidez a cobrança a gente nem sabia que existia então tinha tomado uma montila tinha me dado dor de barriga eu quase não ia fazer a prova não atendeu eu cheguei em cima da hora eu estou contando os detalhes caramba bom quando tem que ser quando tem que ser está predestinado depois que eu entrei fiz o exame físico por isso que eu disse me chama de capitão que eu passei por tudo isso mesmo sem saber o que eu ia enfrentar tudo novo para mim eu queria sair da barra da saia da minha mãe dos meus pais que por mais que não me desse total luxo porque tinha condições classe média alta só me dava o necessário eu nunca fui uma pessoa que extravasava era que tinha uma vida muito fácil eu sempre fiz por merecer tem um detalhe sobre o voleibol que eu ganhei uma bolsa de estudo e o dinheiro que meu pai mandava para eu pagar a escola eu ficava guardando eu economizava eu aprendi a economizar muito, muito eu aprendi muitas coisas quando eu morei só aprendi a cozinhar e hoje eu cozinho bem eipa é quem come acha bom sim entendeu sei, lavar roupa arrumar casa sabe se virar na vida é tanto que quem faz as coisas em casa sou eu não tenho eu não preciso pagar um assessor ou um funcionário para ir lá limpar não porque normalmente os políticos fazem isso se você for pesquisar um pouquinho você encontra que normalmente é o cara que toma conta da casa lá é um assessor paga com dinheiro olha daqui a pouco eu vou falar algo aqui que eu percebi mas daqui a pouco do senador que é a primeira vez nunca vi um senador chegando para uma entrevista do jeito que eu vi eu achei legal daqui a pouco eu vou falar sobre isso quando a gente chegar na parte da política mas me diga uma coisa só para chegar onde eu cheguei fiz o concurso 2002 entrei exame físico tudinho com 15 dias não esqueço nunca 15 dias eu quis sair da academia de polícia por que? cara eu disse rapaz isso não é para mim não isso não é para mim dormir tarde acordar cedo levar grito ficar muito cachias tudo né não não era nem cachia era humilhação demais sim era ali ser submetido a uma situação que muitas vezes não era necessário para um crescimento mas hoje você acha necessário que foi necessário não, eu acho que não precisa passar por humilhação para ter disciplina para obedecer a hierarquia eu acho que tem que ser sim cumprir horário tudo na vida e eu sou uma pessoa que cumpre horário faço tudo muito dentro da retidão isso não foi do militar isso foi da minha vida mesmo do militar o que foi que eu aprendi? eu aprendi o corpo o espírito de corpo eu aprendi a unidade a tratar com equipe coisas que eu não consigo fazer hoje na política eu sempre fui ali tenente, comandante de alguma coisa de viatura ou de companhia e assim sucessivamente então isso do militar que se chama espírito de corpo era muito bom então a gente era como se fosse uma unidade só um corpo só que sentia as mesmas coisas não dá para sentir isso na política porque é diferente as pessoas têm outros interesses na política quando se junta um grupo o interesse é totalmente diferente totalmente diferente nosso interesse ali era sobreviver ter pelo menos uma mínima estrutura e oferecer o que a gente tinha com toda dificuldade para a sociedade que é com risco da própria vida defender a ordem pública então quis sair com 15 dias aí um amigo meu que estudava comigo acho que se ele assistir ele vai lembrar hoje eu acho que é major guerra ele estudou comigo no ensino médio no cursinho ele disse rapaz ele já era R2 aí explicou o que eles queriam testar o psicológico aí quando ele disse assim rapaz eles querem que você desista eu sempre fui da pessoa seguinte ah é você quer isso você quer que eu saia quer que eu desista quanto maior a dificuldade para mim mais prazeroso eu vou seguir então até como atleta quando eu jogava vôlei eu não gostava de equipe fraca jogar contra a equipe fraca eu gostava da equipe mais forte porque para para que a gente pudesse evoluir mesmo que perdesse sim sim mesmo que perdesse eu queria ser testado ali num num numa coisa maior não saí concluí eu achava que eu não ia ficar eu achava que eu não ia ficar a gente foi aprendendo com o tempo a gostar da profissão foi lotado logo na segunda companhia do nome do batalhão para quem conhece a polícia militar do estado o nome do batalhão é rojão a chapa é quente é rojão eu peguei logo ali um final de grupo de extermínio não sei se você lembra entrando em 2005 ali já tinha sido ocorrido aquele caso de um grupo de extermínio ter sido pego ali na polícia militar ainda mais naquela unidade então era um batalhão tido como indisciplinado como um batalhão difícil de lidar uma situação que foi criada para ser uma inovação foi um problema naquele instante quando dizia vai pulando batalhão era um castigo e eu não tinha feito nada a não ser antipatia não sei se eu consegui antipatia de alguns comandantes mesmo sendo aluno oficial e quem me colocou lá não esqueço nunca quem leu lá que eu ia para lá foi o coronel Araújo hoje secretário sim foi o mesmo que depois me colocou na lei seca foi o mesmo que depois me colocou na lei seca e você acha que foi algum castigo ou se ele colocou se foi castigo foi um aprendizado para mim foi um aprendizado muito bom eu ia ter entrado logo no nono batalhão naquele período eu aprendi realmente que era a polícia militar pois é não dá para ser relapso ali não não dá para ser relapso com nada nem com o policial e nem com a criminalidade é porque eu acompanho muito são dois batalhões que eu vejo que são atuantes o quarto e o nono é o nono batalhão tem a parte tem a parte boa e tem a parte ruim a parte boa ela supera claro a parte ruim pelo menos no nono batalhão quando eu tinha meus policiais eu sabia quem eram os bons e os ruins a população já sabe viu a 924 viu ali as viaturas que faziam coisas erradas então não precise nem citar nomes dessas pessoas que parece que as coisas que as pessoas esquecem muito rápido nesse país voltando pensei em desistir se foi castigo ou não foi um aprendizado para mim grande agradeço agradeço se foi o castigo que deram a mim ir para o nono batalhão é o batalhão que eu sempre retornava eu ia fui para o CPRE quinto batalhão mas sempre voltava para ele a última vez que eu voltei foi em 2016 antes das eleições depois que me tiraram da lei seca eu voltei e a gente fez as escolas cívico-militares hoje restando só uma que é a Maria Iuca a escola Maria Iuca é um projeto é algo um projeto não é algo concreto projeto é uma ideia projeto é algo que você ainda não fez e lá está feito quando ninguém falava de escola cívico-militar nem nesse estado e nem o presidente e nem nesse presidente aí a gente já tinha feito feito de uma forma que sem apoio de governo sem apoio de polícia militar porque a polícia militar não queria não partiu de interesses individuais professores pais interesses individuais do capitão do soldado que está lá até hoje dos militares e não se espante não que vai acabar teoricamente ali nada segura ela legalmente a não ser a vontade das pessoas de querer que aquilo aconteça tinha escola de base lá em Parnamirim o Ariparreira a gente está vendo tudo acabando esse sistema que a escola de base lá em Parnamirim era um exemplo o Ariparreira era aqui eu não sei então não sei se eu respondi a sua pergunta como foi que caiu na polícia militar foi um por acaso foi um por acaso que deu certo que eu fui me adaptando quase parecido com a política o primeiro dia quase parecido com a política um por acaso não conhecia nada tinha medo acho que qualquer pessoa que vai assistir isso aí não entra na política com receio porque é um receio justo que ela tem de porque esse é o nome é um ambiente sujo demais é um ambiente que as pessoas podem ser a mais limpa a mais pura possível entrou já leva ali uma tatuagem porra político porra agora virou político ah mas é senador político qual é a fama de político não cumpridor mentiroso ladrão só coisa ruim o senhor vê assim do lado de fora quem é que não vê e ainda vê ainda quem é que não vê eu não sou mas eu consigo conviver com gente que ainda é lá dentro lá dentro e você diz assim quem oxe só você pesquisar abre os olhos eu não preciso ficar citando nomes não o brasileiro ele quer não quer colocar um contra o outro não precisa citar nomes não quando o senhor fala isso você não tem medo da sua segurança própria da sua de botar em risco a sua vida a vida do senhor porque o senhor está falando algo muito sério que mexe com com o sistema olha só quando eu fui policial que eu já lhe contei a história que eu não tinha eu não tinha a expectativa eu nem pensava morria de medo de bandido hoje eu posso lidar cara a cara com eles não sinto nada ah mas perdeu esse medo convívio normalmente é a reinteração é fazer várias vezes a mesma coisa lidando com a mesma situação traficante homicida estuprador aí depois foi que vocês me conheceram na operação Liceca exatamente aí me conheceram já na fase de proteger vidas evitar acidentes diminuir a quantidade de pessoas e que fez muito bem feito por sinal eu disse pra você que tudo que eu me proponho a fazer eu quero fazer melhor eu não quero ser melhor que os outros eu nunca quis ser melhor que policial A policial B nunca tive referência disso nunca tive porque primeiro que não houve referência pra se fazer o que eu fiz não havia referência ninguém tinha feito como agora na política não tem referência pra fazer o que eu ando fazendo na política porque nunca ninguém fez nunca se viu um político nesse estado e talvez no Brasil cobrar com tanto rigor o prefeito que recebe emenda emenda esse dinheirinho que o cara vai dizer agora em campanha na televisão que mandou pro seu estado que mandou pro seu município esse dinheiro aí não sei de quantos estados vão assistir que o cara vai dizer assim mandei 100 mil reais pra sua cidade pra atendimento básico pra saúde pra fazer cirurgia e você não vê você não sabe nem quem fez cirurgia porque você não conhece ninguém disse quem é ninguém mostrou as escuras então eu cobro cobro governadora cobro prefeito cobro demais cobro exigente é até chato essa minha cobrança dou transparência de tudo eu fui o primeiro senador da história do senado não foi desse mandato não foi da 56ª legislatura não aqui eu tô foi do senado que abriu todas as contas não abriam não tinha transparência e hoje você pode ver que tem senador que ganha 33 mil reais é o salário do senador viu 33 mil reais que toma um sorvete no mcdonaldi e ainda bota o cpf e pede restituição isso é um absurdo vai lá no portal transparência que você você vê mais absurdo ainda isso é um absurdo você vê absurdo é tanto absurdo que a gente vê que você diz é por isso que isso não presta por isso que você não é reconhecido abriu eu cheguei próximo agora recente eu já tava em Brasília isso é uma coisa que acontece nos bastidores tinha três senadores antigos conversando não digo o nome porque não é não é pejorativo pra ele o Tasso tava envolvido e o Tasso dizendo que houve um período ele dizia assim aspas houve um período que o senado houve um período que o senado federal tinha os discursos eram mais eloquentes eram mais fervorosos o debate era melhor e eu perto né eu disse vai lá sabe que ele tá falando de mim será aí quando ele acabou de falar eu disse é senador mas o senhor tem que concordar que quem permitiu a entrada de jovens senadores como eu que eu me afetei eu disse eu disse assim eu vou pedir só um minuto sobre o senhor porque aqui a gente tá com o seu Geraldo da São Vale ele falou vou trazer um presente pro senador eita danada eita bem aqui pode trazer aqui por favor esse aqui é o seu Geraldo da São Vale aí olha tá aqui olha cachaça São Vale lá em Ceará Mirim em Genho Vale Verde seu Geraldo sempre parceiro aqui do Via Certa Natal muito obrigado pela parceria pode aparecer aparece aqui seu Geraldo aqui por favor pode ficar do lado do senador aqui valeu eu que agradeço olha pode olhar aqui eu só preciso lhe confessar uma coisa eu não bebo mas eu vou guardar vai guardar olha aí na verdade eu vou dar pra minha ex-mulher rapaz adora eita cachaceira fina vai ver que acabou por isso seu Geraldo muito obrigado pela parceria de sempre obrigado muito obrigado e o Engenho Vale Verde tá lá bonito como sempre né tá lá não precisa ir lá vou lá sim muito bonito lá mas vou lá não tem cachaça não tem tem rapaz tem aquele bicho que dissolve na boca que tem um nomezinho que é feito da rapadura Alfinim é acho que é né eu acho que é e fica fazendo assim com rapadura várias vezes mexendo até oxigenar ela e fica olha tem um açúcar mascavo lá tem rapadura de leite rapadura com amendoim rapadura com coco tradicional cubinho e tem mais um o outro como que é olha aqui ó rapaz seu Geraldo trouxe tudo aí aí tá certo olha aí ó você tava escondendo o jogo seu Geraldo pode ficar aqui esse lado aqui seu Geraldo fica aqui olha aí olha trouxe tudo pode ficar aqui do lado do senador aqui aqui do lado da marca olha aí ó que legal rapadura trouxe tudo aqui isso aqui sabe o que eu faço seu Geraldo eu boto um pedaço de rapadura na boca e vou correr aham pedacinho só sim corro 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 é bom olha aí tá vendo olha aí rapadura essa aqui ó com amendoim rapaz rapadura com amendoim com embalagem individual essa aqui além de doce não é frutinho olha aí mas tá precisando o senador não eu tô falando pra quem precisa pra quem precisa eu tô falando pra quem o senhor precisa o senhor come do produto do senhor com rapadura olha açúcar mascavo olha só que sensacional que faz bem pra saúde senhor Geraldo quero apertar a mão do senhor pela parceria que o senhor sempre tem com a gente muito obrigado e hoje pessoalmente aqui é uma honra tê-lo aqui viu obrigado obrigado e sempre que precisar a gente tá aqui aberto aqui tá bom tá bom tá bom tá bom então já vendeu um bom peixe aqui da São Vale olha o site é o www.caxaca.saovale.com.br o instagram é o caxaca.saovale o telefone pra quem quiser comprar ou revender é o 3634 3034 e o 9 9991 6688 Engenho Vale Verde tradição e inovação um sabor único eu vou só explicar seu Geraldo que na verdade quando eu falei da bebida eu não sou contra bebida não sim entendeu eu sou contra beber dirigir bater na mulher fazer besteira mas quem quiser beber eu acho até que se beber dentro de uma quantidade aceitável que é chamada social tá ótimo só que eu eu não gosto de perder o meu controle não porque eu 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 sobre o normal já sou descontrolado mas eu confesso que eu não bebi a cachaça eu aprendi a beber a cachaça São Vale é uma cachaça que a gente aprecia e é bom né porque a cachaça é um produto nacional é muito legal eu aprendi a beber assim no final de semana eu boto ali meia dosezinha da cachaça São Vale eu gosto mais da prata a prata pra mim é sensacional é essa aqui eu gosto mais dessa prata pra mim é sensacional é a minha preferida é bom pra flambar também é bom pra flambar pra fazer eu também faço muita comida também com cachaça também em relação a outros desse lado tipo o isque do rô de diversas importadas então que a cachaça é uma cultura nacional e tem o gin aí que o senhor também fez aqui tá fazendo aqui no Rio Grande do Norte um gin no Rio Grande do Norte eu acho que é a única empresa que fabrica gin que é muito gostoso também tem a cachaça reserva muito obrigado sou gerado por tudo ok precisando estamos sempre aqui olha aí olha vou aproveitar aqui já que a gente tá aqui nesse negócio de presente olha o senhor falou que não bebe mas vai dar pra ex-esposa então olha o pessoal lá da Octos Lagoa Nova falou assim Hudson presenteia lá o senador o capitão como o senhor quer que seja chamado é porque é um chope engarrafado é uma novidade que tem agora né um chope engarrafado o pessoal da Octos Lagoa Nova tô passando aqui pras mãos do senhor valeu isso aqui vai pros assessores eita olha aí o rapaz já sorriu ali tá feliz né isso aqui vai pra eles pronto então obrigado viu olha o pessoal da Octos Lagoa Nova o telefone pra mais informações é o 9821-5307 o instagram é o chope Octos Lagoa Nova em breve já com o site pro pessoal dar uma olhada bem bem legal no cardápio o pessoal que também tem supermercado pode vender quem tem barzinho tem aquelas chopeiras pra servir é produto nosso muito legal a gente tem que valorizar o que é nosso olha só e pra falar em produto nosso esse aqui também é nosso é o pessoal da Dori né o senhor gosta de tomar um energético? de vez em quando não tomo muito não porque tem muito me agita muito é então tem aqui olha o energético aqui eu não bebo cerveja pra não ficar fora do controle o assessor se quiser também tem refrigerante tem energético aqui pra todo mundo e é da Dori tem o Normal tem o Infinity de frutas tropicais e é tudo aqui do Rio Grande do Norte olha que vai pra todo o Brasil o Normal o Infinity tomar muito em blitz é olha num plantão da noite que eu faço também no jornalismo eu também tomo muito energético e são 110 anos de Rio Grande do Norte né então olha só que legal além do Guaraná Dori tem o Dori Citrus que é a novidade o Dori Limão o Dori Cola tem o Grappet quem bebe repete a Grappet é conhecida e também o Grappet eu tomava muito na garrafa de vidra ali tinha o pastel do seu pezão ele morava ali em Mãe Luísa ele ia vender pastel em frente ao Hipócrates a gente ficava dentro do colégio comprando pastel pastel de vento quase pastel grande assim com Dori isso aí é minha infância é minha infância olha aí a parte boa que eu gravo de coisas que a gente precisa recordar então quando falo em Grappet eu lembro disso aí pronto olha aí então são 110 anos do Rio Grande do Norte uma empresa genuinamente potiguar em plena expansão um abraço para todos da Dori então aí são 110 anos aqui no nosso estado vamos continuar nosso papo senador daqui a pouco tem comida para a gente aqui para a gente comer vamos organizar aqui mas assim senador eu tenho duas perguntas assim distintas em tempos distintos você vai ter que puxar um pouquinho a memória para o passado e um pouquinho para o passado recente como foi o primeiro dia de farda e como foi o primeiro dia de senador não foi interessante primeira vez que eu entrei na viatura tirando os estágios que o aluno oficial fazia a gente fazia com os alunos oficiais quando foi valendo mesmo sim valendo indo para a rua o nono batalhão Felipe Camarão era a área do nono isso zona oeste natal e eu me lembro que eu entrei na viatura com os policiais já aqueles policiais cascuda antigão e tudo calado aspirante os caras querendo saber como é que era aspirante Stevenson porque meu nome era Valentim na academia aí eu mudei para Stevenson porque Valentim era muito fácil de pronunciar então eu podia ser muito denunciado na corrigidoria então eu queria Stevenson que era mais difícil isso dificultou muito a vida da imprensa esse nome eu vou mentir eu dizer pô Valentim não tinha tão denunciado Valentim não sabia quem era fácil de pronunciar e de ler ou botar Stevenson que era mais difícil então Stevenson as pessoas que eu dizia quem foi que deu não sei o nome dele era um grandão eu usava óculos depois fiz cirurgia para tirar os óculos para ficar mais fácil também o trabalho policial mas eu esqueço nunca que primeira vez que eu entrei em escala de 24 horas de oficial de dia nono batalhão fui fazer uma abordagem tinha uns 4 elementos sentados na calçada abordagem essa que hoje o STJ está dificultando é que não proibiu tem que ter o caráter objetivo exemplo se você viu o cara com volume na cintura se viu o cara cheirando ou fumando com aquela lata de loló ali é o caráter objetivo o policial tem que dizer eu abordei porque ele estava com volume na cintura e encontrei uma arma é o caráter objetivo mas só que isso é adquirido durante o policiamento de anos você olha para a pessoa às vezes não tem volume não tem nada mas ele tomou ali uma atitude suspeita e vagabundo hoje não tem mais cara não tem estereótipo como tinha como o STF que o STJ que parece que vive numa realidade diferente da nossa vive em outro universo os ministros não vivem a vida que a gente vive peraí senador você está falando da sua classe não é só um senador que vive sentado numa praça que anda pela rua você me encontra no supermercado você me encontra dentro de um shopping lembra que eu falei uma coisa o senador está de chinelo aqui mas eu sempre ando porque meus pés ficam suando está de chinelo simples é porque essa aqui pode mostrar na câmera mostra aí olha aí mas quando quebra eu boto não boto é mesmo sim aí a primeira bordagem tinha os elementos sentados aí eu paro técnica né que aprendeu na academia de polícia sim beso pistola cordreada posição sul tirei na posição sul aqui para baixo boa tarde cidadão polícia militar do estado do Rio Grande do Norte por favor a gente vai realizar uma abordagem encosta em mão nas paredes abre as pernas um olhou para a cara do outro vagão e Filipe do Amarão isso naquela época a chapa era quente ali um olhou para a cara do outro e disse homem ficaram como se fosse quem é esse babaca aí os policiais que estavam atrás de mim assim esperando um minutinho só da gente resolver isso aqui levanta a banda e fila da puta todo mundo ficou na mão na parede foi no tradicional aquilo pois é aquilo ali no instante entrou na minha cabeça sai entendi entendi como é que tem que ser a abordagem agora aqui naquela abordagem que eu aprendi de faz de conta na academia por quê? porque os caras não obedeceram eu fui educado cheguei com por favor levanta bota a mão na parede nem os vagabundo entenderam pois é eu não sei qual é o problema se era eu ou se era eles eu não sabia qual era o problema o problema é sou eu que estou tratando assim ou é você que não quer receber um tratamento desse então alguns policiais disseram levanta tapa bastão procura as coisas aí eu disse ah tá próxima abordagem então vai ser sempre assim na violência e esse nível de violência é crescendo crescendo sem eu perceber crescendo crescendo chegou um ponto que eu estava praticamente irreconhecível irreconhecível na escala de 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 me sentir mais pena me sentir mais dor estava insensível fica a pessoa fica passa muito tempo com aquilo ainda mais quando você lida com muitas situações de ocorrências de você ver como eu vi ocorrências no bairro de um bom pastor de uma pessoa lá por questão de magia negra matar uma criança com um punhal na cabeça de 5, 4, 4 anos de idade ou de ver uma senhora como eu vi no planalto totalmente dilacerada estuprada por um elemento que foi ali violentada então a gente convive muito com problemas que não é que não é causa nossa mas é uma causa de uma animalia ou de uma ou de uma brutalidade barbaridade social aí a gente tinha que lidar com aquilo ainda tinha que voltar pra casa tinha que voltar aqui pra Candelária onde eu morava com a minha mãe e tinha que viver a vida normal só que não vive mais normal e isso eu sempre questionei porque ninguém acompanha a gente psicologicamente então o policial fica ferido aqui na minha cabeça fica você se acostuma com a violência você se acostuma com aquilo é como você todo dia fazer a mesma coisa tem hora que você foge da sua da realidade que você possa viver daquela que você trabalha por exemplo um médico um médico talvez ele tanto ele costurar as pessoas e tanto cortar as pessoas e tanto ver a pessoa morrer não sinta mais a diferença de uma pessoa que nunca fez mas não é que ele seja frio porque a prática é daquilo então o que acontece a primeira abordagem foi assim resolvi daquela forma e daí pra frente só vim parar depois de esses muitos processos que eu recebi eu vivi aqui na quinta vara aqui no juizado respondendo o processo lesão corporal espancamento tentativa de homicídio era uma confusão porque eu achava que resolvia os problemas na violência por quê? porque a violência era proporcional contra a gente e a gente respondia na mesma proporção na proporção lembra que eu falei da abordagem? sim o cara desrespeitou não fez? por que aquele desgraçado não se levantou abriu as mãos fez tudo direitinho porque não obedeceu ele não teria levado um bastãozado e um estapa bom ou um estapa bom de novo que as pessoas entendem do meu vocabulário é justamente anos fazendo a mesma coisa fazendo a mesma coisa foram anos fazendo a mesma coisa e eu não fiquei dentro de gabinete em ar-condicionado abrindo porta pra deputado estadual pra desembargador ministério público não fui não não fui de gabinete não irmão eu fui de rua a vida todinha o único privilégio que eu tive por raiva e castigo que me fizeram foi no governo Robson que me jogou lá pro Cefap pra unidade de ensino quando eu saí da lei seca eu fui pra unidade de ensino depois me botaram de volta na primeira companhia do nono então essa é a minha história de polícia militar uma história de que eu me reconheci que estava excessivamente violento eu procurei resolver me resolver porque isso estava transferindo já pra minha vida normal falava com a mulher com o filho e as pessoas não entendem que a gente não tem acompanhamento psicológico psiquiátrico não tem não tem não não tem não é policial é policial morrendo com 36 anos infarto que não tem exame preventivo não faz exame eu não vou nem falar nisso eu não vou nem falar nisso que é um problema seríssimo dependência química dependência química tratamento deles os policiais quem é dependente químico quem é o cóler quem é viciado não se acha que é ele dificilmente se reconhece que é isso eu lidei muitos 4 anos na lei seca e pegava cheguei a pegar o mesmo condutor duas vezes numa mesma noite a gente notificou o cara de 11 horas da noite meia noite quando começava uma blitz foi um dos primeiros a ser pego esse caso é um dos que eu lembro perfeitamente o cara foi feito administrativo não foi preso não foi nada recolheu o carro dele entregou o carro pra uma pessoa habilitada conduzia dos procedimentos que se fazia manda o cara ficar em casa o cara vai deixar o cara em casa deixa o carro na garagem devolve sabe o que o cara faz o cara volta pro bar que tava bebe de novo passa pela mesma blitz pega duas vezes na mesma noite isso não é dependência química é lógico é doença isso é doença e a gente tava tratando e é tanto que eu fiz um projeto de lei que foi e passou agora no senado com a relatoria do Contarato mesmo que tenha passado por algumas alterações que o dinheiro dessas multas sejam destinados para o tratamento deles que bacana é isso muito bacana para o tratamento de pessoas como essa porque muitas vezes as pessoas não estão ali se identificando e a carteira deveria ser condicionada a ser entregue e esse era o foco do meu projeto de lei a carteira deveria ser entregue depois que ele passasse por essa desintoxicação por esse processo muito inteligente isso o relator fez eu não sei quantos ele modificou mas passou a relatoria segue para a câmara agora e lá recebe mais modificações mas o projeto de lei que eu fiz foi na vivência e na experiência que eu passei o Contarato foi selecionado porque também ele veio da lei seca era um delegado talvez não passou pela mesma experiência porque eu vim praticamente eu tava em contato direto tava em contato direto com as pessoas mas eu sempre vi essa dificuldade de lidar com a dependência química como eu vejo dentro da polícia militar o senhor falou pra mim como foi o primeiro dia lá no de farda e o primeiro dia como político tem a lembrança foi boa lá da polícia e a de político foi boa olha a gente espera a gente eu pelo menos eu vou contar por mim eu tava tenso eu não sabia o que eu ia enfrentar uma coisa nova pra mim eu tô ali na maior casa da política brasileira a casa revisora senado federal onde só tem governadores ex-governadores nomes como o espiridão a mim que eu vi eu era criança e vi ele sendo candidato a presidente da república fernando colo de melo que todo mundo conhece o ex-presidente da república renan calheiros as raposas então você tá ali no meio de pessoas que você até então assistia pra televisão e eu achava eu tinha outra visão eu tinha uma outra visão qual era a visão daquilo tudo a visão de que era algo não só pomposo luxuoso mas fosse uma coisa assim é que eu tô tentando achar uma palavra eufêmica pra dizer que era séria mas eu não achava que era da forma que era assim como eu tô nos bastidores dentro e eu digo pras pessoas e elas parecem que não querem ouvir e eu posso e eu posso correr o risco também quebra de decoro e tudo isso porque eu sou o tipo da pessoa que tô ali dentro ninguém conversa comigo ninguém conversa com o senhor não porque esse tipo isso grava tudo tudo dele é monitorado tudo dele mas como trabalhar desse jeito como como trabalhar se ninguém conversa com o senhor porque é um político que precisa se articular não conversa as conversas assim do tipo uma emendazinha RP9 metade pra cá metade pra lá tu voltar com a gente não tem isso negociado mas alguém já deixou não precisa falar nomes assim alguma vez você já percebeu alguma conversa meio estranha não eu tenho algumas gravações que no final do mandato eu coloco pra todo mundo ouvir eu vou fazer isso lá no final do mandato senador o que o senhor tá falando aqui o senhor tem algumas gravações que vai botar tem as pessoas verem o que eu falo é verdade as pessoas talvez não percebam o senhor quer mostrar o submundo da política mostrar a realidade mostrar a realidade que vocês não tem acesso vocês não tem acesso o que vocês tem acesso através de uma televisão mas isso é muito o que o senhor tá falando que é muito sério quem tem acesso a sua privacidade a sua casa minha família aos seus bastidores você e sua família eu não sei como é que é isso mas o que você mostra no instagram o que você mostra quando vai pra igreja ou quando você mostra quando vai pra uma festa não é talvez a realidade talvez não não tô dizendo que artificial talvez não seja a realidade o que vocês enxergam muitas vezes da política e vocês muitas vezes falam de mim assim ah ele não sei nem o que não sabe gente eu tô lá dentro eu tô ouvindo eu tô vendo e outra eu tenho uma grande vantagem eu não participo eu não entro em jogo não entro em esquema por isso que é o senador enrolado é o senador fraco é o senador que não traz nada eu fico ouvindo agora em campanha alguns alguns dizendo assim tem que trazer mais recursos não se iluda não irmão pra você trazer mais recursos porque cada parlamentar desse estado do Rio Grande do Norte fala do Rio Grande do Norte tem 32 milhões de recursos por ano pra trazer pra cá sendo deputado ou senador tem 32 milhões só de emenda só emenda individual e de bancada são 32 milhões emenda individual e de bancada aí cada um tem separa cota de gabinete de senador e cota de gabinete de deputado cota de gabinete de senador é bem mais alta ele tem dinheiro pra quase tudo imprensa aluguel de imóvel compra de passagem ele tem dinheiro pra tudo então ele tá no portal transparência até pro sorvete como o senhor disse restitui restitui sim se você for lá querer saber se você pesquisar investigar um pouquinho você acha agora não é com o hábito da população brasileira fala mal dos políticos mas não vai lá investigar fala mal mas não vai lá ver o que é que estão fazendo de verdade então só fala mal porque ouviu falar então se você tá achando que é mentira minha entra aí no portal transparência vai lá um por um são 81 bem rapidinho você vê só tem 81 senadores é bem rapidinho você vê o 81 ligeiro se você pegar aqui um por dia um por dia em 80 dias você sabe a vida de cada um o senhor deixou muita gente assustada agora aí com essa revelação olha toda vez que eu converso com o senador e eu acho que é a primeira vez que a gente acho não a gente tá vendo um vídeo o primeiro vídeo que a gente fez junto oito anos sempre o senhor sempre foi muito verdadeiro comigo comigo com o meu público e eu sempre agradeço muito por toda a atenção que o senhor deu a mim mas isso é visto muitas vezes com uma visão negativa mas eu não vejo assim então já que você acho que a primeira matéria que você fez comigo foi em 2014 tava na rua você chegou ali de surpresa filmando eu me lembro disso aí você disse ah imprensa pode filmar pode filmar em momento algum filme ninguém não nunca botei a mão na câmera pelo contrário nunca 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 pode gravar veja o que você quiser e aquele vídeo quase ferrou a gente pois é as pessoas não sabem é um ministério público abriu com ação acho que pública com ação pública contra mim e rolou vocês também porque vocês fizeram a gravação acho que foi testemunha deles acho que era pra dizer se tinha feito ou não pelo crime de tortura né comissão de direitos humanos foi acho que se envolvia uma questão de tortura ali porque eu entrei no ônibus e assim pessoal bagunçando fazendo xixi dentro do ônibus tinha filho do promotor gritando pra chamar o pai é pulando bagunçando quebrando as coisas tinha que ser com energia você tá lidando com pessoas bêbadas ainda mais zona sul onde as pessoas acham que tem um poder aquisitivo diferenciado em pleno carnaval em pleno carnaval era uma cultura que a gente tava enfrentando ali de que ninguém nunca tinha feito algo parecido então depois as pessoas não entendiam tanto que eu sofri no início da operação lei seca com quantidade de críticas processos como esse que a gente tá citando porque as pessoas não entendiam entendiam o que tava sendo feito entendeu depois que passaram a atender aí virou isso aí e eu me lembro que aí eu posso citar agora como você é da imprensa tem muito jornalista tem muito comunicador aí que diz que a imprensa fez o Capitão Estilson não eu não vejo desse jeito eu vejo que a gente fazia um trabalho eu nunca liguei pra imprensa pra ir lá filmar você chegou lá você chegou lá de surpresa e olha foi difícil gente pra achar porque eu sabia que tinha um um capitão é um tenente na época que não aliviava pra ninguém aí a gente passou o carnaval todo procurando era em Piranji chegar em Piranji não tava mais porque você aí quando a gente já tava eu sofri com o Waze viu eu sofri com o Waze o Waze na época era moda e você marcava as blitz e eu dizia como é que a gente vai parar isso aqui aí como é que funciona esse negócio Waze aí o policial me mostrou de certo eu tenho uma ideia cada um bota um bicho desse no celular eu nunca fui de de tecnologia cada um bota um desse cada um antes da blitz sai e marca vários pontos marca muitos então ficava no Waze vários pontos marcados então quando você abria o Waze você via várias blitz então isso me ajudava muito porque virava um problema pra pessoa que ia querer fugir ela via muitas blitz então até aterrorizava mais ela só existia um só uma tem pouca coisa que as pessoas sabem às vezes eu não vou dizer tudo não vou dizer tudo não porque senão quando a gente chegou lá na Roberto Freire a primeira visão que eu tenho acho que até num vídeo tem é um filho do promotor ele gritava em alto e bom som eu sou filho do promotor me tira daqui que isso é um absurdo bom essa essa questão da carteirada é uma questão histórica do nosso país ainda mais num estado como o nosso que praticamente desde que era capitania é comandado pelas mesmas pessoas que acha que manda em tudo então o fato de você ter que se dispor com a autoridade ainda mais sendo ali um tenente ou um policial era um fato que nunca tinha acontecido e eu me dispus com muitas não só desse estado mas como toda a guarda de Dilma que veio aqui para a inauguração da Arena das Dunas essa porcaria que fizeram que não serve para nada que gastou dinheiro público eu digo porcaria porque não serve para nada estou entendendo disse que a copa ia gerar emprego que ia trazer turismo que ia trazer tudo trouxe nada mandaram o aeroporto lá para longe para favorecer quem? só não foi a gente que vai viajar que tem que gastar quantos litros de gasolina para chegar lá? ainda correu risco de ser assaltado tendo um aeroporto bom daqui tinha sido reformado então foi promessas políticas que vão voltar agora vão voltar agora e vão ser besta otário mesmo que eu chamo que o eleitor é um otário me chama assim não, você depende de mim burro, otário tapado eu nunca cheguei na televisão e disse vota em mim porque eu vou fazer isso fazer aquilo nem televisão eu usei nem televisão espaço de televisão eu usei porque é pago eu acho que gastar dinheiro público com isso já mostra o caráter do político já mostra quem é o político gastar dinheiro público com santinho com campanha política já diz quem você é se você não está cuidando da coisa pública nem na campanha vai cuidar quando entrar tu acha mesmo o presidente só voltando o que é que tem o presidente você acha que como vai ser a campanha dele vai ser igual a do passado eu estou curioso para saber será que ele vai fazer sem dinheiro com a ajuda da população sem aquele espaço de tv eu estou curioso para saber porque se ele fizer aquela outra campanha que eu achei bonita acho que o Brasil todo achou bonita a campanha que foi feita praticamente pela população vamos ver eu acho que quem está liderando pesquisa eles não deveriam usar dinheiro não quem deve estar alto quem deve estar bem quem tem serviço prestado quem tem experiência quem é bom por que usa isso tudo eu sempre digo velho esses políticos daqui e a maioria do Brasil tudo ruim tão ruim que precisa de dinheiro tempo de tv apoio para ganhar ele não convence nem ele mesmo ele tem que convencer primeiro um grupo para dizer quem é o candidato ele tem que convencer um grupo para dizer quem é candidato para depois convencer o eleitor gastando dinheiro do eleitor para convencer ele de que vai fazer nada porque vai mentir vai mentir a pessoa diz capitão mas eu só desisto e eu vou fazer o que aprenda a votar aprenda a fazer as coisas eu estou dizendo o caminho aqui vai lá fiscalizar vai lá saber do seu senador que você votou você não sabe nem quem você votou nem lembra o capitão o senador aí só um minuto eu disse o seguinte você já vê o caráter do político o cara no meu ponto de vista isso aqui é a minha opinião o cara que vai para uma campanha já começa a gastar dinheiro que deveria estar ajeitando tapando buraco nas ruas vive esburacado tudo aqui destapando bueiro drenando a água que fica na chuva coalhada hospitais que não prestam remédio que falta nada prestam escola com teto caindo sem telhado de ginásio sem alimentação para as crianças dinheiro para isso falta agora para a campanha são 6 bilhões é 6 bilhões é uma nota alta né só um partido vai levar quase um bilhão só um partido tempo de TV estampos esse tal de União Brasil aí um bi depois o PT e depois segue os demais ah capitão mas o senhor hoje está no partido mas eu não concordo eu não concordo porque eu estou quer dizer que eu tenho que concordar não uso dinheiro não esse ah propaganda eleitoral que eles morrem brigam por isso o tempo de TV esse negócio de apoio aí de aliança que todo mundo que talvez você não entenda que não insistiu tudo isso é justamente para ter tempo de TV ter dinheiro ter número ter voto para colocar quem para dentro um deles para que para ajudar você por que ele não começa ajudando você não gastando dinheiro público por que ele não começa ajudando se ele quer ajudar você mesmo por que ele não começa ajudando fazendo o certo sapar esse dinheiro aqui velho faltando em hospital faltando em escola faltando em tudo a gente está pegando não é para fazer democracia como é que eu fiz campanha sem nada é difícil não se corromper eu não acho fácil se corromper é fácil para quem não tem caráter eu sei para quem não tem caráter eu sei mas por exemplo lá o Jânio Quadros quando era presidente ele renunciou e até hoje ninguém sabe por que filo porque quilo na verdade ficou algo meio obscuro como se estivesse ameaçando ele não mas a renúncia dele na biografia pelo menos que eu li ele disse que esse país era ingovernável pelo congresso a governabilidade você não tem aquela é obrigado entrou aqui você vai ser obrigado a fazer parte do sistema pronto deixa eu concluir a questão de que tem parlamentares ou que não pessoas que pretendem entrar na política e estão dizendo que vão lá para ter mais recursos trazer mais recursos para o Rio Grande do Norte ô rapaz não engane ninguém não que eu estou lá dentro agora eu vou lhe dizer como é que é então não venha com esse papo furado que vai lá conseguir recursos ou você é governo e tem lá parte do orçamento e tem lá ministério não vem se achar de abrir porta não igual a Estado Pastoral você enrola besta viu agora comigo não enrola mais não igual a Estado Pastoral no negócio da educação é pronto ou você faz parte de um lado e vai ter esse recurso a não ser que você diga assim sou governo se o presidente fulano ganhar vou trazer e vai trazer mesmo vai trazer isso eu digo você não vê os dois ministros sim você não vê quem são os parlamentares do governo se não traz isso para trazer um negócio é uma luta eu tenho que ganhar no gogó no gogó para trazer uma escola para cá de 6 milhões que eu ganhei no gogó do FNDF foi porque o cara conhecia já meu trabalho porra sou teu fã já conheço já na rede social está aqui te sigo foi um trabalho da porra lá eu não troquei voto pelo contrário troquei voto e ser governo é apoiar governo mesmo certo ou errado é estar do lado dele certo ou errado é estar do lado daquela pessoa lá entendeu então esse papinho aí que você vai dizer é o seguinte ah não quero trazer mais recursos para o meu Estado perfeito você pode trazer sim deputado, senador você pode trazer agora fale a verdade para as pessoas diga o seguinte se o presidente que eu apoio e ganhar aí sim eu trago mas também se ele perder e eu ganhar eu estou reado vou trazer nada porque não tem a não ser que eu vire a casaca sim lá dentro que é normal né lógico político virar a casaca por dinheiro é verdade e outra coisa para que mais dinheiro se ninguém sabe onde que gasta para que mais dinheiro por que você vai trazer mais dinheiro se você não sabe com o que está gastando você vê com o que gasta não ah capitão e a gente vê o seu entra no meu site pô estilson valentim olha lá minhas cobranças entra nas minhas redes sociais você acha que que o cara que ganhou sem prefeito e não tem apoio de ninguém na política que mostra-se altamente rígido ou resistente até mesmo ter contato diálogo com outros políticos é por que? você acha que se eu tivesse sido picado por mosca azul ou pela vaidade de estar senador você acha que eu ia fazer um jogo desse? você acha que isso é marketing? isso é burrice para muitos políticos isso é burrice mas para a população isso é a coisa certa para mim isso é a coisa certa são palavras que que fazem sentido eu vou pedir um minuto para o senhor porque olha o pessoal lá do Narabes Lagoa Nova mandou algumas coisas aqui para a gente enquanto bateu um papo comer tem aqui esfirras deixa eu ver o que é que tem aqui também olha só são várias esfirras o pessoal lá do Narabes Lagoa Nova aqui a gente senador capitão a gente passa bem e trata bem nossos convidados então tem o Narabes lá no Jardim Lola por trás da Teleperformance na João Medeiros Filho do lado expansivo em Nova Panamirim tem esfirras quibes beirutes tem todo tipo de comida árabe e também italiana tem a pizza também tem o pastel de Belém e hoje eu quero saber se o senador o capitão melhor dizendo vai querer meter bronca aqui se quiser está à vontade pode comer pode ficar à vontade deixa eu romper o lacre aqui para você o senhor vai comer acho que aqui é alguma coisa doce deixa eu ver vamos ver aí eu estou arrepiando olha aí são pizza de chocolate olha aí gente olha só é desmantelo não é normal não olha só então para mais informações aí de cardápios e tudo vá lá no instagram arroba narabes com dois s underline pode comer pode ficar à vontade enquanto eu vou falar aqui dos outros parceiros da gente o pessoal da rede de poços novo horizonte quando se fala de poço temos os serviços ideais para qualquer tipo de cliente a rede de poços novo horizonte é feita para você passe em um dos nossos poços e confira na zona sul na BR-101 sul ali próximo a passarela de Neópolis no sentido natal na zona norte no caminho do aeroporto em São José do Mipibu ao lado do poço da polícia rodoviária federal também quero falar da Britiumi Natal lá tem tábuas platers box breakfast e greys e tablets tem natal em mais dezenove cidades brasileiras o pedido pode ser feito pelo menu o pedido de menu pode ser feito pelo telefone 981237837 ou então na Britiumi Natal também eu quero falar do pessoal da pneu show olha você vai sair com o seu carro quer botar o pneu recondicionado ou remode como quer dizer tem que ter esse pneu tem que ter o selo do Inmetro então lá na pneu show multimarcas tem esse pneu também tem o pneu novo pneu para caminhão para carro bicicleta tem pneu de todo jeito fica lá na lamida das acácias 1038 loja 1 e 2 no posto BR Neópolis em Natal 21369432 é o telefone o whatsapp é o 992116032 o instagram é pneu show multimarcas também quero falar também quero falar do alecrim colchões olha ninguém aguenta mais dormir no desconforto e precisa de um colchão novo com urgência então se você não aguenta mais dormir no desconforto e precisa de um colchão novo com urgência vai lá no alecrim colchões porque lá vai garantir o melhor para o seu sono de forma rápida então vai visitar e sinta o conforto de perto de perto estamos aguardando vocês o telefone é o 3025 3110 um abraço para um amigo Leonardo o endereço fica lá na Amado Barreto 1250 no alecrim o instagram é o alecrim colchões e para aqui para a nossa já terminando aqui a parte desse dos anunciantes a autoescola via certa olha lá tem equipe capacitada melhor localização da cidade pagamento facilitado então vá para a autoescola via certa o telefone é o 2010 1223 e o whatsapp é o 98842 5603 fica ali no largo o baldo bezerra as aulas são de segunda a sexta das 7h50 às 18h tem uma pergunta que as pessoas estão fazendo muito ultimamente o senador capitão como o senhor queira ser chamado é candidato a governador pré-candidato pelo menos quando você entra na política você está você está vamos dizer você se submete ou você está à disposição da população você está à disposição da população e eu deixei bem claro acho que as pessoas não entenderam ainda não é um interesse particular meu porque que então os outros se mostram interessados então não vou votar no capitão não porque o capitão não se mostra interessado nisso de fato eu não tenho interesse de ocupar um cargo que disponibiliza de outros cargos que é para dar para os seus apoiadores para muitos familiares entendeu e eu digo isso eu falo com tanta tranquilidade porque você não acha um cargo meu em canto nenhum a governadora fala não pode dizer que eu tenho um cargo no governo dela não tenho uma secretaria não tenho nem um SG em canto nenhum nem na prefeitura nem na prefeitura de Natal nem na prefeitura de Mossoró eu não tenho um cargo no governo federal não tenho um cargo em canto nenhum então eu tenho a liberdade de criticar todos os outros e critico mesmo porque o serviço público é ruim por dois motivos ou é pelas incompetências das indicações por gente incompetente que ocupa cargo ou é pela corrupção ou é pelos dois ou é gente incompetente que está lá ou é os corruptos que estão lá destruindo tudo que não pensam em ninguém a não ser neles mesmo então quando eu falei que eu não busco esse interesse diferente dos outros que estão pleiteando um cargo ao governo ou a campanha de governo qual é o interesse mesmo? passaram a vida toda na política só tenho três anos e sete seis meses não, três anos e cinco meses agora sim de política três anos e cinco meses essa galera aí tem trinta quarenta o pai foi tem uma vida pública o pai foi o avô foi o irmão foi a mulher é todo mundo todo mundo a família é aí quer fazer agora? estão fazendo carreira política não amigo fizeram isso de profissão é uma dinastia é uma capitania hereditária falou certo dinastia é uma capitania hereditária que nunca deixou de ser uma capitania e nosso estado só fica mais pobre então o que que é? a decisão é minha? se for pra ser a minha decisão é não por que não? se for pra mim ah capitão o senhor é muito egoísta amigo eu acabei de falar eu acabei de dizer como é que eu trato as coisas públicas eu trato com zelo quem é que vai deixar eu fazer isso? quem é que vai deixar eu reduzir gastos? vai deixar? tu vai querer adaptado perder a tua boquinha? tu vai querer tribunal de justiça reduzir teus gastos também o que é que depende do vai no centro da questão ah capitão o senhor sabe que tem que fazer uma reorganização administrativa nesse estado o senhor vai pegar no vespeiro porque não fez antes essa folha de pagamento inchada de quase consumindo setenta por cento de tudo que arrecada porque está desorganizado o serviço público é desorganizado como é que eu vou chegar a dizer que vou consertar a educação a saúde a segurança pública se não sobra nada de recurso o orçamento está aí para todo mundo ver a Assembleia vai votar mais uma vez gasta-se mais do que arrecada é muito maior o gasto em hoje quase trezentos quatrocentos milhões ao ano vamos dizer vinte milhões aí ao mês com o que gasta com o que se arrecada só tem uma solução só tem uma eu só penso numa coisa se aprovar um 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 orçamento como esse desequilibrado que eu nunca vi em canto nenhum só aqui só tem um um problema ou você vai deixar você pode até aprovar mas vai deixar de fazer algumas coisas para cumprir outras e sempre vai faltar e falta dinheiro para investimento falta dinheiro para crescer fica atrás de emenda fica atrás de governo federal fica atrás de esmola por quê? porque é desorganizado financeiramente e o que depende para aí você diz assim por que capitão então se eu não quer eu vou voltar a dizer a pessoa que é praticamente só na política eu sou só me diz aí quem é o deputado que me acompanha quem é o prefeito que eu tenho qual é a governadora que está comigo quem é o governador que está comigo quem é o presidente que está comigo quem é que eu levanto bandeira dizendo assim ah levantou para Sérgio Moro pois é e fez o que fez o partido está com o senhor pelo menos mas o partido está com o senhor pelo menos o podemos podemos ter interesse podemos ter interesse isso demonstra claro por que tem interesse é uma vitória para um partido é algo que que gera mais uma possibilidade de colocar deputados para dentro então interesse é lógico que tem interesse lógico que tem interesse quem deveria ter interesse era a população mas a população só acha que tem será que tem mas o senhor pelo que o senhor vê nas ruas eu não sinto eu sinto isso esporádico eu sinto isso por que olha eu tive teve aqui sentado aí onde o senhor está o Endo Lagatixa que está se propagando aí candidato ele disse que apoiaria o sargento Gonçalves também que falou também teve um vou pedir perdão que eu não lembro o nome dele que é um estudioso disse que o senhor seria aí o grande concorrente da governadora isso tudo não faz pensar não não olha só o que eu digo que é a população para quem para quem criticou o fundo eleitoral como eu critiquei e critico para quem critica tempo de TV porque não é de graça não é gratuito não é gratuito gente põe isso na cabeça não é de graça sai dos cofres públicos são isenções para essas empresas que muitos delas são de políticos muitos TVs rádios são de políticos eles ganham duas vezes é ser burro mesmo a população aqui no estado principalmente é ser idiota o cara ganha com a isenção para ele fazer o programa dele com dinheiro público ele ganha ele ganha a isenção aí diz assim pronto agora vou convencer você com o que eu ganhei já de votar em mim a pessoa diz ah ele não sabe de nada talvez alguns políticos digam isso de mim porque não querem que eu diga isso devia dizer assim cara costura a boca desse homem ele vai acabar derrubando o jogo todinho sim eu não tenho rabo preso eu não devo nada a ninguém não tenho problema quando eu erro eu erro pela minha língua e são erros de opinião são erros de pensamento que eu falo entendeu que agora estou mais controlado em relação a isso vou dizer para você que quem quem nunca fez isso atira a primeira pedra na raiva na ira todo mundo chateado de coração cheio já esgotado solta tudo ah não eu sou bonzão tem que ter paciência você não tem na sua casa você não tem no trânsito você não tem no seu trabalho você não tem com seu filho você não tem e vem cobrar de mim o que não tem você não tem nem caráter nem honestidade vem cobrar de mim que estou mostrando ter vai encher o saco do boi digo logo não é interesse meu porque eu não tenho nepotismo é família para alimentar da política só o que tem aí aquela história da sua irmã ali foi um algo que eu achei bem legal ela estava reclamando e tal e o senhor mostrou eu paguei eu fiz uma GRU e dei 1.200 reais para o ministério da cidadania devolvi o dinheiro o ministro Onix só não precisa não senão precisa sim ela não precisa e quem conhece minha irmã sou eu não é você não quem conhece minha irmã sou eu não é você que não sabe quem é não porque dentro da sua casa eu não dou pitaco não e você sabe que dentro da sua casa tem problema sim lógico que tem quem que não tem na verdade aí fica com falso moralismo eu mostro mesmo porque fez escondido fez debaixo dos panos a melhor a maior pena para a corrupta e a transparência o senhor foi muito massacrado estou nem aí foram atrás lá de um carro que estava parado há tanto tempo na garagem que não tem nada a ver com essa história está parado ainda um Gol 98 da minha mãe foram pedir para sua mãe fazer você declinar da ideia de ser candidato não precisa dizer o nome lógico mas quando o senhor viu toda essa e falou assim caramba onde eu estou me metendo alguma vez pois é alguém precisa se submeter a isso como tem os policiais que mesmo com viatura ruim com armamento sem coleto com armamento desproporcional para a criminalidade que tem hoje mesmo o médico que está lá no hospital trabalhando em condições exaustivas sem ter o material adequado sempre vai precisar alguém para fazer isso sempre vai ter alguém como vai ter também uma boa parte de gente que vai querer tirar vantagem disso sempre vai ter os dois lados você tem que escolher qual lado você vai ser a minha escolha foi a minha escolha é tão essencial é tão natural que é a escolha de vida já sempre quis ser assim eu tenho orgulho e vaidade de ser assim o pessoal diz é vaidoce capitão tenho vaidade de ser assim tenho vaidade de ser desse jeito então os outros se incomodam demais se incomodam e vão se incomodar e vão se incomodar cada vez mais porque o fato de eu não participar é porque eu ainda não encontrei quem eu confiasse se eu estivesse pensando não no meu CPF não no que eu aprendi até aqui de vida para eu chegar até onde eu cheguei se eu não estivesse pensando no meu caráter se eu não estivesse pensando em tudo isso eu me juntava a todo mundo meu filho eu ia jogar o jogo para me manter no poder era mais fácil né eu estava nem aqui me dando entrevista estava em São Paulo Rio curtindo estava agora engramado no friozinho gastando dinheiro de vocês e você nem ia saber ou se soubesse tão normal é tão natural o que o senhor acha da governadora Fátima como que o senhor acha analisa o governo dela um governo que se resume a pagar a folha só isso eu acabei de falar da questão de orçamento acabei de falar dos hospitais acabei de falar da educação é tão incompetente que com 6 milhões pago pelo FNDE com todo o projeto feito é tão incompetente é tão ruim é tão miserável com a educação daqueles meninos lá do Bom Pastor que tem dinheiro tem projeto tudo liberado no FNDE e não faz a escola não faz qual é a opinião que eu posso dar em relação a uma pessoa dessa que disse que vem da educação aí dá promoção para o policial perfeito vai ver o batalhão do policial vai lá no batalhão tu que gosta de polícia vai lá ver o alojamento vai lá ver as unidades caindo os pedaços vai lá ver o que que eles comem pensa que a promoção é bom é ótimo promover perfeito para voltar para uma realidade como coronel tenente capitão sem condições mínimas de trabalho o senhor como adversário como adversário aí você diz assim capitão o senhor não pode ajudar não não que não tem um terreno com dominalidade não tem como mandar emenda para ajeitar aí para que eu vou mandar emenda para um governo do estado que eu já mandei e não foi isso como fez o hospital Tarcísio Maia para que que eu vou mandar para que que eu vou mandar como eu mandei 16 milhões para comprar reformar o hospital lá de Mossoró e não fez até hoje vou mandar para construir batalhão preste atenção policial e a bancada federal o que o senhor acha desunido infelizmente o senhor acha que o estado do Rio Grande do Norte tem esse detalhe infelizmente é desunido cada um faz o seu o desunido que eu falo é cada um faz o seu se unificou na pandemia agora para ajudar o governo do estado todo mundo se uniu e não tem a governadora pode falar tudo de mim mas que eu nunca neguei ajudar esse estado nunca neguei não ajudei ela não ajudei o estado os tios estão precisando o estado está precisando de se disse isso está precisando de dinheiro para isso e disse isso eu tirei de emenda tirei de um canto tirei de outro fui atrás consegui agora com o ministério da saúde 2 milhões mensal para o Valfredo Gugel só para a aula de queimados mensal não é por ano por ano só para a aula de queimados consegui no ministério da saúde uma coisa que não conseguia ser há décadas aí você diz assim ah então o senhor está ajudando o fato eu estou ajudando o estado o hospital então o que eu posso dizer de um governo como esse ah o que o senhor pode fazer então para ajudar não já disse que já fiz eu não já mandei o recurso eu não já mandei as coisas você quer que eu fique calado em relação a tudo isso que eu acho bom uma escola que foi praticamente tirada da mão de facção criminosa que hoje opera com o sistema cívico-militar no braço sem ter legalidade nenhuma porque não tem um deputado estadual que tome a frente disso não tem um deputado estadual não precisa eu pedir não irmão se deputado realmente fosse útil chegar lá e dizer vamos fazer o seguinte vamos fazer um projeto vamos fazer um projeto de lei para pegar a escola Maria Ilka que já está aqui desde 2017 funcionando e vamos tentar tentar forçar se a governadora vai estar beleza se a governadora não quiser mas vamos tentar legalizá-la como é a primeira escola cívico-militar do jeito que está que não gasta um real de governo federal nem de governo estadual nada até a farda que ainda sou eu eu tenho que ficar feliz calado com isso não vou ficar não quando o senhor chega lá nessa escola vê a reação das crianças dos pais e alunos qual a sensação que o senhor fica é a sensação de que eu fui um imbecil por ter feito o que eu disse no passado mas por que sendo por ter feito o que eu fiz você não fez algo legal calma eu me sinto muitas vezes mal vamos falar imbecil acho que eu errei até a palavra por ter eu contei minha história de policial desde o início que fui um policial truculento que tratava a violência com violência que eu combatia daquela forma e depois que eu vi a escola que eu vi 500 crianças a menos na rua 500 bandidos a menos na rua que é dentro de periferia aí eu disse rapaz como eu era idiota como eu era burro como eu fui imbecil esse tempo todinho gastando energia força com uma coisa que não corrigia não dava certo essa é a sensação por isso não é pra questão de eu estar fazendo é a questão de eu ter perdido tempo lidando com problemas de segurança pública confrontando no estádio terminal eu fui pra origem do problema que é justamente a criança que fica lá que não tem pai que o pai tá preso que o pai morreu que a mãe assumiu a boca de fumo e foi presa também quem tá cuidando é uma avó não tem nada de bom naquilo ali eu tive ontem no Bom Pastor e vi uma cena no Bom Pastor não na comunidade do Japão aliás antiga comunidade do Japão que é Novo Horizonte e fui fazer a escola lá é eu fui fazer uma cena de homicídio de crime lá ontem mas eu vi como é desassistido o rio tá desmoronando o rio não o esgoto o esgoto é tá desmoronando o rio não o esgoto uma mulher chegou pra mim e falou que a mãe dela tinha caído dentro do rio e tava sem andar porque encostou aquele canal passa ali há anos e um cheiro fétil insalubre você viu a condição é horrível aquilo pronto me diga uma coisa o que é que você espera de um ser humano e olha que eu não gosto de bandido eu não gosto de bandido se eu pegar eu arranco o couro vivo mas o que é que você vai esperar de uma população de uma pessoa que mora naquele ambiente ali vai esperar o que? se ele não tem nada você viu alguma coisa de lazer ali? não você viu alguma coisa ali que dê dignidade a ele que ele se sinta ser humano? não você sabe onde é que ele faz cocô? defeca você sabe onde é que ele faz a necessidade dele? você acha que ele tem banheiro igual a gente? ele toma banho no chuveiro igual a gente? quentinho você acha que ele tem uma cama igual a gente? é dez dormindo num quarto de um por um foi isso mesmo é fazendo cocô dentro de lata e jogando por cima do rio lá dentro de saco cansei de pisar em cocô dentro de saco descendo escadaria de favela aí você espera o que de um ser humano desse? aí o único ponto que você tem que é uma escola que uma das prioridades que eu fiz na planta da escola foi botar excesso de banheiro excesso de banheiro capitão porque você está falando de banheiro? impressionante assepsia limpeza isso não tem não é porque eles não querem não porque eles não tem não tem o que eu disse não tem banheiro não tem água não tem não tem falta água até na escola uma cisterna de capacidade para 12 mil litros de água é água que só uma porra então o que que é isso? o que que é uma escola? é só uma escola? é não é um lugar que eles possam tomar banho fazer atividade física ficar o dia todinho se ocupando porque o minuto que ele ficar na escadaria o cara vai dizer vai ali leva essas pedras ali para mim vai ali vai vendendo um sinal ali para mim pega essa arma e vai ali na lotérica assaltar para mim na zona sul suba aqui na garupa da moto que a gente vai ali fazer uma parada e volta é isso porra onde o governo não chega é que é discutir segurança pública eu estou dizendo que eu fui idiota a vida todinha fazendo o que? entrando em viatura dando tiro prendendo botando em viatura sendo o que? está aí o resultado vai lá comprove o resultado o resultado é querendo ou não eu estou tirando a possibilidade daquelas pessoas entrarem naquele ritmo de crime o senhor como governador implantaria não deu certo? não deu certo? só sendo burro o cego idiota retardado mental que viu que não deu certo deu certo sem nada sem dinheiro federal sem dinheiro de emenda minha porque não posso mandar emenda porque eu não repassa sem dinheiro de governo contra a vontade do governo contra a vontade quando eu fiz do comandante geral da polícia militar deu certo amigo deu certo de todo jeito deu certo como é que não pode fazer mais disso? está saindo um agora na Inísia Floresta vai sair um agora Inísia Floresta para 1.200 alunos o prefeito quis a gente está custeando vai dar certo vai ser outra que vai dar certo porque não tem como dar errado Inísia Floresta precisa muito no Rio Grande do Norte tudo Rio Grande tem uns prefeitos solicitando também o pessoal está dizendo aqui gente essa minha forma de falar o pessoal diz assim calma e chios calma e chios você fica calmo quando vê as coisas erradas? não você fica calmo você fica apático você é o que? uma barata? nem barata quando vê que vai lavar uma cacetada fica calma e quando a imprensa bate em cima disso? a relação do senhor com a imprensa? não, ela não bate em relação a isso para me defender não, não conta isso conta o senhor amigo ele ganha para isso mas você acha que é porque o sistema político está atrás da imprensa? me diga uma coisa do nosso estado principalmente eu pedi transparência para o governo do estado com quem gasta os milhões que é pago para a imprensa não me deram tente alguém entrar no portal transparência do governo do estado e veja para onde vai os milhões você recebe alguma coisa? eu vou receber recebo não vou mentir pronto você recebe recebo quantas pessoas mais recebe? quantas pessoas tem coragem de dizer isso aqui? eu recebo porque eu não vou mentir então pronto eu queria só ouvir isso mas você eu nunca vi você me chicotear agora eu vejo blog A emissora X emissora tal certo você está ganhando para quê? beleza eu faço talvez eu fale e quem faz não leva a nada quem realmente concretiza as besteiras sai impune e eu por conta de uma opinião por conta de uma coisa o que é que me criticam? diga aí qual é a minha crítica? qual é a minha reprovação? é o que? é a forma de ser? é a forma de falar? é porque eu ando desse jeito? é porque eu ando de calça jeans camiseta e sandália havaiana? é porque eu sento numa praça? é porque eu estou próximo a população? é porque eu peguei o cargo de senador e tornei mais próximo da população? acho que nem vereador é tão perto assim da população concordo e você foi honesto agradeço a honestidade quando eu perguntei ganho recebo sim mas você eu não me lembro de você eu não me lembro de você fazer publicação X isso é isso e X isso é aquilo eu não lembro de você estar reproduzindo mentira em relação a mim como a última agora que eu ganhei 287 mil para tirar a assinatura da da MEC da CPI do MEC estarece aí pessoal pode ter oportunidade pode falar à vontade que mentira foi essa eu não acho errado você ganhar eu não acho errado a imprensa ganhar eu acho errado ela não ser imparcial quer pagar? pague mas beleza vou ser imparcial ninguém nunca me cobrou nada e se viesse falar alguma coisa devolva a porra do dinheiro eu contei aqui a gente batendo um papo nos bastidores chegaram para mim uma vez inclusive o nosso próximo entrevistado é o ex-prefeito Carlos Eduardo chegaram assim olha vá lá provocar ele faça uma pergunta para ele e se ele cair a gente vai pagar tanto eu falei muito obrigado não interessa porque eu não trabalho assim jogo sujo né jogo sujo jogo sujo então é isso e olha que eu estava na merda na época desculpa a palavra mas eu estava na merda na época mas acho que tem que falar da forma que a pessoa entenda não adianta você querer falar bonito pode ser senador pode ser o que for o grande problema é que tem gente que senta aqui e fala bonito pra cacete e só faz bosta pronto pronto é isso aí fala aqui bonito e por trás é o que a bíblia diz é uma sepultura eu cobrei alguma coisa para o senhor estar aqui não e nunca falei isso da mesma forma eu também nem pagaria sabe por quê? porque eu sei que você precisa é o seu trabalho mas você tem um está ganhando aqui de forma tranquila patrocinadores eu acho que quando a gente começar a pensar dessa forma a gente começa a evoluir como pessoa como cidadão como sociedade como tudo agora o que eu não admito é gastar dinheiro público para ficar atacando um ou outro isso aí isso eu não admito é sujo então se você diz assim ah então se eu fosse governador o que é que você ia fazer? não ia ter dinheiro para a imprensa certo simples quer ganhar eu respeito isso quer ganhar seja imparcial só isso pronto quando eu errar fale mal de mim também eu não tenho problema nenhum quando eu erro eu mesmo me critico eu mesmo me critico pronto errei fiz uma merda da porra caguei tudo eu já vi o senhor falando não é não falando que eu vi o senhor falando merda eu já vi o senhor me desculpando desculpando eu faço isso agora o que eu não tolero é o cara ser pago para mentir ser pago descaradamente para falar qual foi a maior fake news que inventaram a respeito do senhor? tem tantas falam da minha sexualidade falam que eu recebi essa da sexualidade do eu? não pelo contrário uma coisa que eu tenho certeza é da minha sexualidade e outra se eu for gay qual é o problema? legal qual é o problema? o problema é ser corrupto amigo mentiroso mas quando mexe na família dói mais tem nada a ver é porque a família a família não tem essa proteção que o senhor tem exatamente um dos fatores de ter me separado não foi o personal trainer pelo contrário foi justamente essa invasão que a imprensa ataca e que história é essa de personal trainer? não foi essa conversa? não sabia disso a conversa todinha gerou por causa disso dizer que da masculinidade mas eu levei sinceramente e o senhor aqui falou que ia mandar um presente para ela para a ex-esposa sim o que acontece mas aí o motivo foi quando você está na política você não atinge é tão covarde muitas vezes a imprensa é tão covarde de que ela não atinge você mais ela busca atingir as pessoas que estão próximas a você isso é covardia contra mim pronto pode fazer o seguinte me ataque direto eu estou aqui para isso para realmente para ser submetido a isso aí mas e procurar coisa de A e de B ou se não atacar com outras mentiras pessoas que não tem nada a ver hoje o senhor procura aí menos a entrevista eu agora eu filtro filtro porque primeiro disseram que eu fui feito pela imprensa agora eu parei então pronto se eu fui feito por vocês vamos abortar ele isso é uma bobagem por exemplo o vídeo que a gente estava falando agora há pouco aqui eu ganhei muito com aquele vídeo se eu ganhei alguma coisa com aquele vídeo mais um ponto não eu ganhei não eu ganhei eu ganhei seguidores ganhei dos anúncios ganhei eu ganhei que os beijas na campanha botaram tentando me queimar e valorizou valorizou política é burro mesmo eu ganhei notoriedade para você ver assim rapaz eu vou dizer uma coisa política é tão jumento que usa a coisa para me queimar e me favoreceu é igual o prefeito de laje o pessoal começou o negócio do pobre do rico então é assim acho que falta inteligência para muitos deles para a gente terminar aqui quem é o senador quem é o capitão quem é o Steven rapaz é isso que você está vendo confunde não tem como não tem duas pessoas não agora no meu convívio eu sou uma pessoa que gosta de brincar que tem uma vida descontraída sou viciado em esporte gosto de cozinhar estou falhando agora recentemente ultimamente como família porque estou sem tempo estou falhando isso aí isso é um peso para mim são escolhas que eu tenho que fazer ou eu escolho uma coisa ou eu escolho outra não dá para escolher tudo ao mesmo tempo eu tenho que fazer escolhas e são prioridades infelizmente eu tenho que voltar a dar prioridade a isso é uma coisa que eu estou me distanciando quando eu vou para Brasília eu fico longe disso aí desse convívio e fica pesado eu gosto de ficar mais no Rio Grande do Norte gosto de ficar mais em Natal por isso mas o capitão é estilo isso é isso mesmo a pessoa que já contou desde quando era criança que nunca foi uma criança normal que desmontava o liquidificador desmontava a batedeira não sabia montar mais porque ele era curioso queria criar as coisas é o cara que passou pela polícia militar e deixou esse histórico e que está agora na política tentando fazer o melhor erro vou errar as pessoas têm que saber o seguinte não sou perfeito eu sou passivo de erro sou emotivo sou explosivo sou intempestivo se você me provocar vai para a briga ele chegou ele chegou depois do vídeo aí fui fazer outra entrevista com então era tenente ele olhou para a minha cara ele falou assim porra tu me fudeu com aquele vídeo eu falei aí ele bem bravo comigo foi numa campanha da Lei Seca eu falei eu também me fudi com esse vídeo e aí eu acho que eu mostrei que eu não queria prejudicar nem nada minha intenção era outra que eu me provava também vamos junto aí eu sou sua testemunha a favor e eu acho que foi isso que ele viu que não era um cara que estava querendo ganhar nada em cima do senhor você várias vezes me entrevistou no Detran e viu a realidade como é que é o Estilson Estilson é o que deita ali no chão por cima dos cones por cima dos cones entendeu cansado de blitz eu faço isso até hoje me deito no chão do gabinete do cenário caramba eu tenho uma teoria se eu não permitir se eu não deixar que isso me consuma que isso me lasse na vaidade nos prazeres que o cargo dá e são muitos prazeres que tem disponibilidade desde comer bem viajar ou se não acesso feminino é fácil festas o book rosa esses negócios não precisa de book rosa não não precisa de book rosa não basta você só abrindo o direct aí tem um bocado basta você ir basta você ir pra uma festa dessa em Sapucaí que você é convidado que você é todo você é convidado pra tudo como não subir pra cabeça tudo isso como não subir pra cabeça pois é o que o senhor é famoso teve lá na Fátima Bernardes teve em tanto canto o nome Stevenson apesar que tem uma sopa de letrinhas né que o senhor já fez pra prejudicar muito pra sacanear o pessoal como o senhor disse o nome Stevenson é uma marca e como é uma marca que eu tenho é uma marca que eu tenho que zelar é uma marca que eu tenho que zelar justamente por isso porque por mais que eu diga por mais que eu fale eu tenho que provar todos os dias não é fácil hoje viver numa sociedade em que as pessoas falam e no outro dia tá escorregando tá caindo tá com mentiras porque jogam casca de banana pro senhor não hoje com isso aqui não tem mais como mentir não não tem mais como mentir todo mundo tem um desse todo mundo filma todo mundo resiste todo mundo grava todo mundo todo mundo as pessoas dizem que estilo isso é chato é abusado é arrogante não fala com ninguém você já se aproximou de mim você já tentou falar comigo você já me viu claro se você me vir num canto a minha cara é essa mesmo é a cara fechada é uma cicatriz no rosto que realmente dá medo é um tamanho que as vezes as pessoas as crianças até se agarram com o pai com a mãe com medo o história que eu contei da repórter da primeira matéria que eu fiz com ele a menina ficou com medo Silvana um abraço pra você Silvana ela falou assim não vou não olha o tamanho dele mas o que que tem você bebeu ou não não bebeu não vou não então as pessoas as pessoas muitas vezes só pela imagem já querem não não vou nem se aproximar e elas querem por ser político que eu vá falar com ela que eu vá ser uma pessoa inconveniente como eu vejo em restaurante eu já vi tem político inconveniente que é tem jornalista assim também apertando a mão tem jornalista assim também dando tchau pras pessoas isso é inconveniente imagina você tá comendo tá sentado tá no canto tá fazendo alguma coisa chega estilson tudo bem ou como é que tá senhor você nem o que isso é chato então as pessoas que falam isso já tentou falar comigo eu respondo todo mundo no meu direct ah eles tem mais coragem no direct de fato tem nas redes sociais tem mais coragem coragem pra xingar também isso eu faço assim onde é que você tá pra me xingar pessoalmente porque como eu disse pra você eu passei 16 anos lidando com um pandido passei 16 anos só o tempo que eu tive na lei seca foi 3 anos ali 4 anos que eu tive na lei seca que eu lidei com autoridades zona sul e também fui pra zona norte mas lidei com pessoas com poder aquisitivo ter carro é poder aquisitivo mas eu passei minha vida toda aí vem um cara na rede social e me esculhamba de tudo e diz fala o seguinte me diga onde é que você tá que eu vou aí pra você falar isso na minha cara eu não tenho medo não irmão lidei com vagabundo com traficante com assassino cara a cara aí vou ter medo de política de gente assim então isso é estilson postiço é isso mesmo é o que vai falar hoje tá mais cauteloso sim hoje tá pensando mais até eu abrir um biscoito da sorte um dia desse minha irmã até mandou aqui olha vamos ver a história do biscoito da sorte é sério eu abri eu tava comendo uma comida chinesa que minha irmã pediu aí tinha um biscoitinho da sorte né aí eu quebrei sensacional muito gostoso biscoito da sorte e tem a sempre uma mensagem legal aí eu quebrei tá aqui ó pra dizer tá aqui ó minha irmã minha irmã ela aqui ó o que é que diz é pense antes de falar mas não fale tudo o que pensa tá vendo eu disse rapaz que mensagem massa quebrei abri olha impressionante pra mim pensa antes de falar mas não fale tudo o que pensa mas talvez eu não consiga talvez eu não consiga porque é não sou eu que tô falando é até bíblico cara isso é quando o coração tá cheio quando você enche enche aí você vomita esvazia tudo isso não é um personagem nunca fui nunca fui nunca mudei quem me conheceu desde quando desde quando me conheceu aí você diga se você conviver com isso vai dizer não mudou nada não mudou não mesmo jeito não mudou não tem gente tem gente que me conhece que me encontra diz rapaz do mesmo jeito só ficou mais velho claro só tá com os cabelos mas eu acho que eu cheguei a um período de isso é maturidade madurecimento de ter cautela de ter cuidado com o que fala com quem vai falar e uma coisa que eu prezo demais é com o que eu construí construí praticamente só essa vida todinha foi eu vim morar só em Natal com 14 anos longe dos meus pais sim às vezes tinha dúvida da questão se gostava ou não gostava de mim porque me mandaram vir morar aqui mas hoje eu vi que fizeram pra justamente eu chegar onde eu cheguei essa sobrevivência então as pessoas não entendem porque que o Chilson talvez seja individual ou talvez se isole ou talvez se mantenha é uma segurança minha talvez ele grave tudo porque porque eu sei o quanto custou na minha vida chegar onde eu cheguei com a vida praticamente impecável procure ver se você acha não tem um histórico meio de desvio de nada de caráter nenhum ah você é Mike tem sim capitão você falou mal de fulano e tal sim falar mal todo mundo fala você fala também você é fofoqueiro quem não vive sem a fofoca quem não vive você falar mal do outro entendeu sim é um defeito eu tento corrigir mas é uma hora que você fala falei um monte de gente aqui Rio Grande do Norte o Brasil tem jeito vamos lá o Rio Grande do Norte tem jeito tem sempre tem e o Brasil tem diante do que o senhor falou tem das gravações que o senhor tem aí do que o senhor não conseguiu gravar e ouviu o grande jeito é quem você vai botar lá então escolha bem seus candidatos escolha bem quem vai lhe representar política não é aposta não irmão política não é jogo não política é a sua vida é o hospital que vai funcionar melhor dependendo de quem você escolha entenda quando eu falo assim seja inteligente quando eu xinguei o eleitor disse ah ele é burra não pensa não vê as coisas cara o raciocínio é tão simples é tão simples você pensa o seguinte você tem uma pessoa que você conhece há 30 anos e você passou 30 anos dando a chance para ela fazer a coisa certa vamos lá você é casado aí toda hora você chega para a pessoa casada você que é mulher ou homem mas você que é casado faça a coisa certa eu lhe dou uma chance agora eu vou dessa vez eu prometo que vou seguir a coisa certa vou fazer isso aqui vou cumprir isso aqui aí caga de novo faz errado o cristal está quebrado vou lhe dar mais uma chance mais que o cristal quebrado você está dando chance está dando chance você passou uma vida toda dando chance você vai dar mais essa chance você vai acreditar de novo é melhor você colocar algo que nunca viu na vida para poder começar tudo de novo rapaz vamos zerar porque daqui que esse vai se corromper daqui que esse vai aprender a roubar vai levar um tempo talvez ele fique com medo de roubar aqui os outros que já sabem ah minha irmã mão na roda mão na roda já sei como é que é o caminho amigo já sei como é que é tudo só esse mandato só esse só esse mandato acabou eu fui eleito em 2018 o mandato de senador me elegeram para senador da república são oito anos talvez a não ser que uma força para o governo ou a manutenção disso depende de mim não de mim depende de 2018 do clamor popular em 2027 acaba a minha validade eu entrei com validade eu não quero fazer carreira eu não vou botar filho meu para dentro eu não vou fazer isso não vou talvez essa seja a minha grande vantagem em relação aos outros eu não quero eu não tenho a ganância o desejo a vontade de permanecer no meus casos nunca picou nunca picou senão estaria de terno e gravado aqui estaria todo contando meus feitos contei nada vá no site estivissonvalentim estivissonvalentim.com.br veja o que a gente está fazendo antes de você ir lá na minha rede social e dizer não faz nada quem não faz nada é você que eu estou dizendo no site aqui para você entrar para você ir ver você vai lá e diz que eu não faço nada eu respondo lá no Instagram na proporção quem não faz nada é você parasita desocupado responde na lata estou nem aí ah eu sou seu eleitor problema seu pior ainda quando o cara disse que eleitor eu disse pior ainda mais jumenta ainda ah capitão então eu entendi agora porque o senhor trata assim parece que o senhor já está cumprindo a missão estou cumprindo a missão que me deram 2018 o que é que muda capitão a única coisa que muda é se for uma vontade muito grande porque não se ganha campanha como eu ganhei não não tem um político nesse estado não tem nenhum que sentar aqui disser que faz não faz não campanha como eu faço não como eu fiz em 2018 não faz é tudo ruim não teve nem dingo nem dingo não faz não faz eu digo na cara de qualquer um não faz você não é bom não é experiente não já tem recall não já tem recall todo mundo tem todo mundo foi eleito todo mundo foi eleito você não já tem pesquisa seu nome não está lá em cima abra mão porra de gastar dinheiro do povo que deveria estar sendo aplicado em outro abra mão você não é bom pra que esses apoiem tudinho pra que você ficar se agarrando um no outro tudo se apoiando a verdade é dura tudo se apoiando então você não é bom não você é um bosta pronto que bosta serve pra alguma coisa pra adubar bosta serve pra alguma coisa pra adubar política desse tipo não serve pra nada pra nada e eu digo qualquer um não tem coragem não tem nenhum tem nenhum eu falei que era a última pergunta mas algo que me veio só que uma dúvida que acho que foi a gente tem o Anjinho tem o Diabinho aqui o Diabinho está perguntando nessa gravação que o senhor tem por aí guardada na nuvem tem alguém do Rio Grande do Norte no meio? não 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 tem não não normalmente o pessoal do Rio Grande do Norte não o pessoal do Rio Grande do Norte tem cautela que eu já conheço por isso que não tem ah e outra coisa deixa eu deixar pode falar à vontade deixa eu deixar aberto gente eu estou à disposição pra conversar pra dialogar pra compor pro entendimento qual é a palavra que você quer usar? estou aberto pode botar aí na sua gravação cortar se você quiser o Capitão Chips está dizendo políticos todo mundo eu estou aberto viu pra conversar engraçado que vai lá no gabinete prefeito secretário vereador todo mundo do gabinete pedir emenda conversar sobre emenda e diz que eu não tenho diálogo então pra quem diz que eu não tenho diálogo estou aberto viu agora lembre-se vai ser gravado transmitido ao vivo a conversa não tem conversa papo furado comigo não não tem nada escondido não bota todo mundo ouvir essa conversa vale até pra costurar um apoio pra uma possível candidatura? qualquer coisa pra qualquer coisa fala tudo mesmo legal pra qualquer coisa pronto eu estou aberto quer conversar comigo? as condições é essa vou ligar o celular a câmera ligar o gravador ligar tudo bora conversa o que você quer conversar comigo? estou curioso pra conversar curioso conversar com todo mundo que diz que eu não converso o que se esperar dessa campanha? o que se esperar dessa campanha? o que eu espero do eleitor né? não é da campanha não é da campanha eu já disse que vai acontecer rasga de dinheiro briga atrás de briga mentiras confusão está vendo aí os arranjos? o que se esperar de uma campanha? está aí essa mundiça todinha isso aí nojenta isso aí é imundo o que se esperar do eleitor é que ele vai aceitar disso a mudança tem que vir de baixo toda mudança tem que vir de lá democracia primeira coisa errada é o cara se lançar candidato ele me lança candidato então começou errado começou errado e o povo tem que escolher o candidato que foi escolhido por quem? não foi o povo que escolheu por isso que eu disse a vontade é sua me convença porra de ir pra campanha se a vontade é popular então eu fui escolhido previamente pela população esse povo é escolhido pelo partido por um arranjo de gente que escolhe pra você escolher que democracia é essa? bota na cabeça que democracia é essa? um grupo escolhe alguém pra você escolher eu faço o contrário escolha decida se eu sou ou não aí eu vou eu estou usando a democracia literalmente me convença de quando eu digo assim o povo escolhe é isso que eu falei de forma clara agora quando eu falo me convença é diga o que você quer diga isso diga assim que eu quero que eu vou lá enfrentar eu sei a dificuldade que vai ser tirar um estado que está fundado há anos há anos um estado que foi destruído há anos por essa política há mais de 40 anos por essa política todinha pra tirar do buraco amigo não é fácil não é a mesma coisa que pegar o elefante que já está morto e ter que levantar ter que ressuscitar esse elefante acho que vai ser fácil da forma que eu falo da forma que eu penso da forma que eu ajo você acha que eu tenho duas conversas tenho não viu irmão a conversa é só uma é reta é essa que acabou ah se não tiver governabilidade se o deputado não ia apoiar se não tiver assembleia não tiver nada eu vou dizer amigo vai estar aqui ó bora vamos lá vamos conversar com os deputados todinho tem que fazer isso e isso é postado não é pra mim não não só faça se fizer isso ah então diga pra população que o elegeu o que esperar das eleições o que esperar do povo pode te igual o que é que você quer da vida a verdade é essa eu não tenho vontade não eu sei o que eu vou enfrentar eu já estou fazendo análise de tudo isso de finanças de orçamento comecei contando aqui não é fácil ter que lidar com sindicato ter que lidar com deputado com judiciário com promotoria não é fácil ainda mais com temperamento como o meu só me submeteria a isso se fosse por uma vontade muito forte da população isso sim eu não estou me jogando candidato eu não estou me lançando você está esperando o clamor popular não é o clamor é a vontade deles isso é a democracia quem escolhe é o povo e como o povo pode demonstrar essa vontade para o senhor irmão está aí você não tem boca não tem rede social não tem tudo hashtag Stevenson Vanity não sei o que vocês vão fazer me convença é muito otário mesmo esse capitão é muito boçal amigo eu não sou boçal não estou dizendo a verdade como é talvez o que eu diga incomode vocês eu não tenho vontade eu já disse eu não tenho familiar para empregar eu não tenho gente para colocar são quantas secretarias? 15? olha nem eu sei 45 junto com os autarquias o assessor está falando aqui é gente demais acho que eu vou botar aqui meus primos e se a governadora chegasse para uma conversa para o senhor o senhor conversaria também? conversa eu me torno eu conversei com ela várias vezes vai para uma conversa de apoio vamos só confesse eu quero saber o que é que vai falar agora lembre-se vai ser transmitido não tem essa história desliga o celular não não converso não converso se eu não gravar não transmitir não converso simples é transparência total comigo eu acredito nisso ah se ligar aí se ligar no meu gabinete é tudo filmado quem entra no meu gabinete já tem a placa dizendo tudo filmado tudo gravado tudo então escorregue para ver se eu não ah não tem papo bolo comigo não amigo para depois você sair dizendo que foi mal atendido para depois você dizer que eu fiz negócio com você que eu pedi rachadinha é metade para mim que eu quero apoio seu que eu expulsei prefeito de gabinete tudo gravado que se disser eu digo qual foi o dia qual foi a hora está aqui a verdade puxar a imagem então pronto é isso pô Stilson é isso não sei por que qual é a dúvida em relação a Stilson eu já disse não tenho vontade ah então se eu não tenho vontade é o que mas o senhor também não tinha vontade para o senado nunca tive de ser político nunca tive e como foi convencido o povo quem foi que ganhou a campanha sem dinheiro sem prefeita sem capilaridade sem tempo de tv sem nada contra todo mundo contra a imprensa que batia em mim contra todo mundo quem foi que ganhou não foi a população não que fez a campanha quando você fala imprensa aponta para mim não tem nada a ver com isso não quem foi que ganhou eu não sei quem foi que ganhou quem foi que fez a campanha capitão pois é quando eu falo assim para dar jeito nesse estado tirar do buraco é porque coisas dolorosas vão ter que ser feitas e dolorosa politicamente dolorosa popularmente até cortar na carne é não é decepar a carne fora não é se cortar não é se arrancar fora tudo porque o nível de parasitismo que existe nesse estado é grande por isso que não sai do buraco o senhor tem noção de tudo que o senhor falou aqui hoje vai repercutir muito daqui a pouco olha a gente está quase chegando aí umas 10 da noite talvez nunca ninguém me entrevistou dessa forma talvez nunca ninguém deixou eu falar dessa forma talvez eu me sentia à vontade de falar tudo o que eu penso poxa que legal muito obrigado me sinto honrado eu me sinto à vontade de falar com você porque normalmente as pessoas pegam e cortam os pedaços da filmagem ou cortam os pedaços das coisas e usam contra mim então eu não consigo ser verdadeiro quando eu vejo gente sem caráter na minha frente e talvez eu sinta isso você é um bom caráter muito obrigado você ganha dinheiro do governo e não fala mal de mim perfeito isso está vendo como o seu caráter você é imparcial até onde eu conheço até aqui porque se você fosse um dos que falam mal de mim eu ia dizer rapaz esse cara deve ganhar mas não aparece na folha não aparece em canto nenhum devia todo mundo botar a mão na consciência e rapaz engraçado que muita gente critica muita gente tem raiva muita gente fala muita gente fala de x beleza perfeito me mostrem um parecido um bom um que não seja ladrão pronto mostra aí onde foi que eu roubei porque quem tentou fazer isso vai levar a processo 16 jornalistas vão levar a processo do Brasil 16 16 que criaram uma história que eu peguei dinheiro eu ia contar e não contei sim pode falar a vontade para tirar meu nome da CPI o cara sabia que era uma emenda impositiva que tinha que ser paga mas usou isso como recurso secreto não tem perdão não irmão vou processar e vou tirar até as cuecas até o DNA dele vou tirar para aprender a deixar de mentiroso de ser mentiroso você é repórter vagabundo mentiroso você é jornalista você aprendeu isso na faculdade tem gente até aqui do estado jornalista que reproduziu aí qual é a finalidade disso me desgastar não desgasta não vou sacar sua conta bancária vou viajar e curtir com o seu dinheiro e vou mandar os vídeos para você aí seu otário que eu estou fazendo com o teu dinheiro para aprender a mentir quando é verdade eu fico calado ou eu mesmo falo foi verdade você me chamar aqui capitão isso foi verdade foi verdade sim mais uma vez você não tem medo de ser verdadeiro não eu não eu te apanhei para dizer a verdade eu acho que minha mãe me dava surra para quê para aprender a ser gente dizer a verdade fazer as coisas por que eu vou mentir para as pessoas eu não vou esconder uma coisa que eu não sou eu não vou esconder eu não vou fingir ser um político bacana que nem político eu sou talvez eu nem seja político eu quero fazer a coisa certa eu quero fazer o bem para as pessoas manda o dinheiro fixe para a emenda do prefeito vai procurar do seu prefeito quanto foi que ele recebeu porque todo mundo recebeu dinheiro nesse estado tá bom as críticas que eu faço são fundamentadas por que que ninguém rebate minhas críticas por que que ninguém rebate quando eu tento rebater eu vou lá na cidade como fui lá em Mossoró com o prefeito de Mossoró mandei quase 4 milhões para cirurgias o cara disse que ia mandar a lista de relação de pessoas que vão fazer exame nunca mandou o prefeito atual fica posando disso daquilo manda a relação publique para as pessoas verem quem são essas pessoas que vão fazer cirurgia porque eu nunca vi isso aí agora o dinheiro tá lá o dinheiro foi pago o dinheiro foi mandado do emenda individual agora dor de barriga não só dá uma vez não viu irmão eu tenho ainda 4 anos vou esperar a paciência e se ele chegar lá vamos ver se tem coragem de ir lá vamos ver porque sem prestar conta não perca seu tempo não viu sem prestar conta do dinheiro que eu mandei não perca seu tempo prefeito de ir lá em Brasília não passe para outro gabinete por isso não não vou mandar dinheiro e vou dizer o porquê que eu não mando para a cidade porque não prestar conta mas joga limpo com o povo joga o limpo que é um retardado mental que manda dinheiro para os outros não prestar conta e ficar me fazendo palhaço e fazendo povo também ah então não dou apoio foda-se com o seu apoio tô nem aí pra ele nunca cobrei nunca cobrei emenda por apoio nunca cobrei emenda por nada nunca cobrei cobrei transparência não quer dar ah se lascar meu irmão não precisa disso não já disse meu prazo e validade até 2027 encerrou então vou apertar o poder não seduz o senhor vamos ver se eu não vou cumprir e qual é a opção capitão? só se tiver o que eu disse a única solução eu levantar a mão dizer que sou candidato sem as pessoas quererem fazendo campanha gastando dinheiro usando televisão fazendo isso que todo mundo faz esse arrumado todinho ceboso aí que a gente vê não, não espere isso de mim não nem hoje e nem final de nada ver grandes nomes lá no Congresso Nacional o senhor vê grandes nomes que compactuam com as ideias do senhor tem gente lá que o senhor acha que eu não vou botar minha mão no fogo porque eu não convivo com a pessoa mas superficialmente até onde eu conheço por 3 anos e 5 meses eu convivo com senadores que eu gosto eu me identifico senadores como Orio Visto Guimarães ah porque ele é bilionário ele é empresário certo? mas eu me identifico com ele como senador como político um cara que é diferente de Chivas porque ele não precisa economizar no gabinete dele ele tem dinheiro ele paga do bolso dele ele tem avião ele tem tudo ele precisa que achar passagem aérea ele fica na minha frente no ranking dos políticos eu fico sempre em segundo ou em terceiro porque os caras tem vantagens na minha frente principalmente de economia eu preciso voltar pro estado então use dinheiro lógico do estado os outros não tem avião tem tudo mas tem o Girão da Líder Fortale do Ceará tem o Álvaro Dias que é o nosso líder cara que eu gosto simpatizo com ele ah ele foi denunciado na Lava Jato essa mesma Lava Jato que foi por água baixa aí já já inocentado até o Lula pois é então não precisa mais dizer nada né cara então é isso eu agradeço a entrevista não sei se você quer acabar não mas se você quiser falar tá tem aqui não sei o tempo do senhor eu não tenho mais nada pra falar não só peço pras pessoas que acompanhem sim fiscalize eu não quero que você me idolatre entendeu eu não sou político de estimação não quero que você me defenda quando você tiver lá alguém discutindo estilo isso aí estilo isso aquilo não discuta não brigue por mim eu sei que você não vai mudar a cabeça de gente nenhuma não quero que você mude deixa ele lá no atraso dele na ignorância dele eu agradeço sempre quando eu vejo as pesquisas que tem 15 16% ali que o pessoal acredita deve ser gente que me segue gente que acompanha meu trabalho gente que confia e meu compromisso não é só com eles mas com todo acho que com a mudança que as pessoas esperavam na política eu tenho que cumprir isso aí o meu papel talvez essa seja a cobrança sobre mim mesmo que eu tenho que fazer então as pessoas sigam tem site que eu pago com dinheiro 462 reais todo ano que eu pago do site do Stevenson Valentim pra colocar lá transparência colocar nota fiscal de tudo tem o site do Senado pra acompanhar os gastos de cada senador do Brasil todo tem as redes sociais que a gente se comunica fala com as pessoas em live falo em tudo e respondo direto se você não quer acompanhar velho problema seu se você não quer agora não venha depois com a conversinha dizer que eu não estou fazendo nada porque se eu pego eu sento o Leomão eu vejo que o senhor se irrita muito com quem fala isso né não me irrita não porque eu estou dando as opções estou dando as opções então me diga quem é que faz pronto se eu não faço nada quem é que faz porque o fato de eu não fazer nada devolver 6 milhões como eu já devolvi em 3 anos e 5 meses devolvi só de gabinete 6 milhões de reais prova que eu não roubo prova que eu não roubo o dinheiro de vocês começou logo diferente começou logo diferente além de economizar eu devolvo então mostra que eu zelo pelo patrimônio público e não estou roubando vocês já fiz alguma coisa já fiz alguma coisa que ninguém nunca fez devolver dinheiro público depois sabe quantos projetos tem? não, não sei mas está lá o senhor devia pagar para dizer para divulgar se você não quer saber quem deve ir atrás é você amigo você que é o cidadão amigo tem que fiscalizar é porque é mal acostumado eu vou ficar aqui sentado vendo o programa eleitoral esperando ele me convencer é você que tem que ir atrás da ficha do cara é esse o problema da política brasileira você acha que o afegão baixo ele tem essa condição? porque o cara não lá por exemplo eu falei lá do Japão o cara não tem internet você disse o que o afegão? é o afegão baixo eu nunca tinha ouvido isso não eu acho que que falta muitas coisas para eles como alimentos como eu já disse um banheiro como saneamento falta para ele paz falta para ele dignidade falta falta muita coisa eu sei o que é mas ele nunca vai ter se ele não parar para pensar e dizer o seguinte esse momento agora eu tenho que fazer só isso eu sei que é difícil e se não for através de uma escola como aquela Maria Ilka que deixa os filhos ter não é politizar o filho não não é tornar o filho político não que eu não vou lá fazer campanha lá dentro não nunca fui pode ir lá e perguntar aos professores a um aluno capitão vem aqui falar de política vem falar de ideologia vem falar disso não nunca fui eu tenho caráter até para isso até para isso eu tenho caráter então mas eu sei que através de uma educação eles vão raciocinar eles vão pensar por mais difícil que seja a vida das pessoas elas têm que tomar uma decisão e se essa decisão for por 400 reais por 300 reais é o país que a gente vive infelizmente é o país que a gente vive é o país que nunca vai mudar por quê? porque esse dinheiro todinho é para isso todo esse dinheiro que você está vendo aí é para essa finalidade milhões que são gastos bilhões que são gastos eu digo e repito além de ter digo e repito além de não ter político que faça campanha igual a mim como eu fiz em 2018 e se entrar em outra eu faço pior que eu não gasto nada se eu entrar em outra campanha aí que eu não gasto nada mas pior não faz melhor né não pior não falo mais de ser mais aí vem candidato dizer que tem que enxugar a máquina pública tu não enxuga nem tua vida tu não enxuga nada tu vive devendo as coisas deve gráfica de campanha deve aqui repórter deve todo mundo pensa que não sei não sei de tudo aí o político desse ser booso vem dizer que vem fazer economia enxugar a máquina pública não tem conversa nenhuma eu posso dizer que faço eu faço o que eu fazer no gabinete eu faço na minha vida eu faço na minha vida acho meu nome no SPC procure se tiver pode divulgar que nem eu estou sabendo então então voltando o que eu ia dizer eu desafio o político fazer a campanha que eu disse em 2018 e se fosse para outra a campanha já era o de sete eu iria com mais austeridade porque seria o povo que queria de novo e eu iria entender uma campanha para o governo seria dos mesmos moldes mais severidade sem gastar nada eu gastei 35 mil não ia gastar nada então nenhum candidato faz isso nenhum candidato não venha falar que faz porque não faz senão eu digo faça porque eu duvido pode desafiar isso você faria uma campanha igual o que o Stevenson fez sozinho sem dinheiro sem televisão você faria? não, estilço é o estilço e sempre estilço é um ponto fora da curva por que você não é? porque você nunca fez nada para a Zila o Álvaro Dias olha aqui já cochichou no ouvido do senhor o Álvaro Dias lá lá o senador? é já cochichou no ouvido do senhor vamos lá para ser governador pense nisso ele fala que ser governador ter o executivo é realização de obras é realização da vida das pessoas ele já me conversou já falou sobre isso eu entendo isso muito bem mas o Paraná é diferente do Rio Grande do Norte é uma cultura completamente diferente o Paraná é diferente você foi Álvaro muito bom ser governador no Paraná muito bom agora vamos lá para o Rio Grande do Norte nas condições que está que deixaram aqui porque se for para pagar a folha irmão qualquer um pode ser menos os anteriores menos os anteriores qualquer um não tirando as bochas para trás os anteriores tirando os anteriores rapaz o senhor repita aí por favor se você quiser é lógico tirando as fezes para trás os dejetos porque foi foi que trouxeram foi que deram a oportunidade meu Deus do céu gente é verdade é porque dá raiva é porque dá raiva é porque dá raiva porque foram os governos anteriores que ocasionaram a entrada do governo atual porque é sempre referencial sim é sempre referencial é um que fez uma coisa muito ruim e outro que vem aqui e corrige a coisa menos ruim corrigiu a questão de salarial me diga uma grande obra me diga o Valfredo Gugel está bom o Tarsísio Maia está bom mesmo com dinheiro de emenda nosso está bom está não as estradas estão boas estão não as escolas estão boas estão não o mérito todo dia vai pagar em dia então os outros eram muito ruins se fosse dizer assim capitão qual é a sua promessa meu filho isso não é promessa não isso é obrigação isso é obrigação verdade concordo pagar em dia se você não pode então diga irmão vamos fazer outra coisa vamos fazer aqui uma reformazinha administrativa sei que vai doer na carne de todo mundo aqui mas tem que ser feito então é um tema que eu não queria nem tocar porque é um tema sensível e precisa ser feito essa desorganização todinha administrativa esse desnível financeiro que esse estado vive vem disso aí mas não é tão difícil ser governador com tanto pode não pode pode não pode greve daqui greve dali sindicato pois é o problema de greve sabe o que é o problema é que o servidor público sempre luta por melhores salários não melhores condições ele sempre luta por melhores salários individual sim categoria melhores salários e melhores condições sempre fica pra trás por exemplo um professor que depende do salário dele perfeito ele não está lutando pela melhor condição da escola por uma lousa melhor por uma cadeira melhor por um ar condicionado por um prédio melhor por um quadro melhor para os alunos está brigando por ele ele é individualista como ele é individualista então vamos botar a questão do mérito agora produtividade você vai ganhar proporcional o que você produz simples me mostra que você produz o que você ganha proporcional você não precisa fazer greve não irmão agora tratar disso com o funcionário público é quase um um sacrilégio né ah esse é um herege do servidor público não eu acho que é justo produziu eu vim do serviço público eu sei quem trabalha e quem não trabalha eu vi isso tanto que capitão estil se destaca se destacou é porque não tem outro capitão se destacando eu não fiz um caminho é tão fácil ser estil se eu não mostrei como é que era porque outros não fazem a mesma trilha por quê? porque muitas vezes depende não só de uma de um interesse o pessoal pensa que eu fui que eu passei minha vida toda pensando em ser senador vou construir um caminho lá atrás desde quando eu entrei para ser senador da república se foi eu sou além de resiliente além de predestinado obcecado além de disciplinado maquiavélico viu porque eu eu vim lá de trás com esse pensamento caramba até alcançar então eu mereço um prêmio sem mentira nenhuma eu quando o vi eu acreditei na proposta não estou falando do político não no que o senhor estava fazendo porque ali naquele ônibus naquele dia ali de carnaval naquele naquela madrugada de segundo para carnaval tinham filhos de figurões e o senhor não tremeu ali não eu estava quando você faz a coisa certa vai tremer para quem? você treme quando faz a coisa errada você tem receio você tem medo quando você age de forma errada quando você está certo não tem medo de falar não tem medo de pensar não tem medo de agir por quê? porque eu acho que está certo mas as vezes eu falo não é por conta de estar certa ou errada é que eu acho que é uma opinião pessoal você acha que a intriga da imprensa foi quando o senhor pegou o motorista de uma empresa de TV na lei seca? não você acha que começou dali? não eu acho eu acho que tudo começou quando eu disse que em uma das minhas falas eu acho que foi até aquele vídeo da minha irmã sim começou ali a ficar mais severo a partir dali mas já na lei seca eu percebia algumas críticas tudinho o senhor pegou deputado? é já percebia já mas ali depois daquele vídeo com a minha irmã eu falei se a imprensa não pode falar pode falar não tem problema aspas quando o capitão X falou naquele dia ali raivoso por ter feito escondido aquelas coisas e ele achava que a punição deveria ser a exposição daquilo e ele disse ainda bem que eu achei primeiro que se a imprensa acha ela iria me me execrar ela iria fazer coisas comigo que era era absurdas então eu fiz primeiro eu fiz primeiro antes que você fizesse comigo a exposição e me auto expus ali expus também um problema familiar que pouca gente tem coragem de fazer pouca gente tem coragem você não tem coragem de fazer muita gente não tem coragem de fazer aquilo não talvez ninguém tenha fazer foi mídia como é que eu faço mídia para me queimar como é que eu faço mídia para me botar para baixo mexer com a sua família pensa vamos ser inteligente crítico político vamos ser inteligente como é que ele faz uma mídia contrária a ele ali foi realmente raiva chateação ligou o senador para mim ligou os amigos ligou tira isso tira isso tira isso tira não deixa aí todo mundo ligou mesmo mesmo que eu me destrua todinho mas vai ficar aí que a punição não é para mim não é para para a pessoa que fez escondido que é o que me deu mais raiva foi eu ligar perguntar você fez isso não não fiz não pronto a raiva foi aí porque poderia ter dito fiz está certo me diga por que fez o que é que está precisando porque eu não vejo nada faltar nada não porque eu estou desempregado isso não é argumento você está tirando de alguém que realmente é desempregado que está faltando desempregado muita gente tem e está desempregado mas tem gente que não tem o que comer não tem o que não tem conta de luz para pagar tem água para pagar e isso não estava faltando lá tem o que comer tem tudo olha aí gente o incansável senador capitão como ele gosta Stevenson Valentim esse podcast teve o apoio também da BDB que é o Bom de Boca mandou sanduíche aqui que depois daqui da nossa conversa tem a resenha o cardápio lá do Bom de Boca pizza e burger fica no Cidade Satete e também Lagoa Nova pode ser feito pode ser visto pelo bom de boca natal.com.br ou no Instagram BDB Pizza e Burger um abraço para todo mundo lá opa estou confundindo as câmeras aqui que a gente mudou de posição essa aqui olha pode ir lá BDB Pizza e Burger também Augusto Capas tem tela tem capa tem tudo fica lá na Avenida Leonel Leite no Alecrim e também o pessoal da Dom Leandro que veste aqui todo o pessoal da equipe do Via Certa Natal Dom Leandro Trote que tem o telefone um nove 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 aliás nove nove meia zero seis sete três oitenta fica ali na Leonel Leite ali aliás na Presidente José Bento no Alecrim na Luana Automóveis um abraço a todos obrigado pela parceria de sempre espero que o senhor tenha gostado eu não sou um jornalista político eu sou um jornalista policial quando eu trouxe o senhor eu quis saber mais da história do senhor lá do começo apesar que a gente já conversou muito com tudo do começo mas eu queria expor o que poucos nunca tiveram interesse de mostrar o começo e como está agora o mandato o senador como é a vida vou concluir a missão como eu sempre conclui e tento concluir da melhor forma eu só peço para as pessoas que me orientem críticas são boas claro sempre escuto críticas mas a orientação sempre é melhor eu sou um político novo entrei na política novo não entrei com vícios nenhum e estou sem vícios até hoje vícios políticos então eu não sei o que as pessoas querem eu não sei que tipo de política as pessoas querem eu não sei se você faz as coisas como eu faço busca fazer a coisa mais certa transparente retilínea e você está insatisfeito então fica com os seus ladrões precisa pedir que eu vá para candidato para nada não fica com os seus bandidos mesmo e se lasca para lá todo mundo você acha que é porque você não faz a política de tomar lá da cá não eu não faço nem vou fazer não faço nem vou fazer eu já disse tem 32 milhões por ano cada parlamentar se esse dinheiro for bem aplicado são 11 parlamentares é muito dinheiro quando eu falei que a bancada era desunida era questão de cada um fazer a sua parte se realmente existisse uma ideia uniforme de dizer assim vamos juntar toda a bancada e vamos construir um hospital novo já que o governo não tem dinheiro mas tem opositores tem isso tem aquilo o capitão hoje você é opositor a governadora fala não eu sou um crítico de que ela tem dinheiro pelo menos meio parado e não constrói as coisas mas nem oposição nem situação só acho que é insuficiente o que está fazendo isso não é nem bolsonarista nem é lulista não Lula é um ladrão né e Bolsonaro mente que sou uma bexiga então aí a pessoa diz assim não Lula foi inocentado foi inocentado não peraí não foi inocentado não mas quando o senhor fala assim que o Bolsonaro mente que sou uma bexiga tem um pessoal muito conservador que gosta do senhor você não tem medo de perder esse eleitorado não tá aí que eu não tenho medo eu tenho medo é que eles fiquem também mentirosos né ou se não se acostumem com a mentira só isso o medo que eu tenho é isso o medo que eu tenho é por quê porque se você fala tanto de verdade e a verdade vos libertará mostre por ela pra todo mundo ver não esconda nada não faça como eu faço você quer ter acesso a minha conta eu mostre agora todas as minhas contas quer ter acesso a minha declaração de imposto de renda pra saber os bens que eu tenho mostra agora mostra não tenho nada pra esconder de ninguém eu fiz no início do mandato um ofício ao PGR na hora que precisar não precisa acionar o STF não se achar que eu tô fazendo alguma coisa errada pode pedir a mim aqui eu abro tudo que bacana abre qualquer estudo tá aí mostrei tá lá tem início do meu mandato tá lá os ofícios acho que nem o PGR entendeu nem o PGR entendeu que diabo que esse bicho quer não deve tá doido nunca viu água parecida nunca viu nada pra que que eu vou mentir eu tenho tranquilidade por isso que eu tenho essa tranquilidade de falar e desafiar é desafio eu desafio bora rapaz faça aí acha coisa minha tu acha mesmo que um conselho de ética de qualquer instituição me submeteria a quê? a passar pelo ridículo? quem vai me julgar? quem não sabe o que é ética? que não tem significado de ética? eu mostro o que é ética todo dia mostro o que é ética todo dia talvez eu falhe muitas vezes na fala mas eu mostro na prática nas minhas ações como político como servidor público como policial como cidadão que foi lá reformou a escola sozinho é arrogante sozinho foi sozinho mesmo só não foi com você a verdade tem que ser dita então pronto então eu não sei o que as pessoas querem sinceramente eu não sei quando você me pergunta se quer ou não quer não é questão de querer ou não querer é questão do que você quer eu tô aqui à disposição agora eu não vou levantar a mão e se o senhor não for candidato sobe no palanque de alguém? eu lembro que eu nem subo porra nenhuma não subi no palanque subo não irmão é sensacional o senador não chego nem perto eu vou subir em palanque não vai subir no palanque nem declarar apoio não cara eu acho ridículo aquele negócio do político que tá acima das pessoas as pessoas nem isso percebem isso é verdade as pessoas nem isso percebem você acima das pessoas é igual o jornalista que tá com colete a prova de bala no meio de um bucado de gente sem colete você tá dando prepodência e arrogância pois é você tá livrando o seu é ou se não e o pessoal que tá ali mas ali como eu tô falando a questão do do político no palanque eu nunca concordei em estar numa situação maior do que as pessoas se você precisa das pessoas que estão lá embaixo por que você tá acima deles? em quatro em quatro anos esse fato acontece mas o apoio que eu quero não é vamos esquecer o apoio nenhum nem nada tem apoio não tem nada não manifesta o voto a única pessoa que eu ainda me balancei foi pro Moro e fez o que fez pronto pra tu ver como é bacana o que você acha que ele fez? cara saiu de uma forma que ele poderia ter saído ele poderia ter dito né que ia sair de não ter comprometido ali alguns senadores que acreditaram que ele ficaria até o final o erro foi isso o erro foi ter simplesmente omitido que tava com outros planos simples política é isso política é essa sedução a política mede o caráter toda hora como o seu é medido em qualquer lugar como o seu é medido no caixa de supermercado quando o troco vem errado seu caráter vai ser medido ali tem gente que escorrega em coisa pequena como usar a passagem aérea paga pelo governo do estado pra ir pra um casamento como agora governadora como tem gente que muda de partido por interesses de tempo de TV de dinheiro como o Sérgio Moura fala de tudinho meu irmão tá errado eu vou falar caramba olha esse a gente vai terminar na entrevista ele vem sempre mas é legal porque são histórias quero agradecer de coração mesmo espero que o senhor tenha gostado do bate-papo aqui agradeço obrigado obrigado sempre à disposição eu escolhi dar essa entrevista justamente por essa facilidade ser um podcast de falar com você de estar se comunicando com você porque normalmente quando a gente vai pras outras emissoras as perguntas são de interesse dos repórteres nunca são de interesse da população e fica nesse discurso cansativo político que dá enjoo formação de chapa coligação juntar união pesquisa na verdade ninguém fala que é o melhor pra você ninguém diz como é que vai resolver o problema só diz que quer chegar lá todo mundo preocupado em ganhar e depois diz não a gente vai resolver resolveram até hoje porque os que estão aí estão a vida toda resolveram até hoje pergunta essa é bem simples pra você raciocinar eu falei coisas aqui pra você raciocinar talvez você não pare pra pensar não ele tá na parte alta pra falar pra todo mundo ouvir não ele tá pra mostrar superioridade mesmo exatamente ele que é superior a você você não percebe tudo é bem colocado estrategicamente pra você se sentir sempre pequeno inferior é marketing isso aí as pessoas não percebem coisas que eu ah porque não sobem pra lá porque eu sinto vergonha porque eu não uso programa de tv porque eu sinto vergonha eu sinto vergonha muitas vezes por quê? porque eu sinto vergonha vergonha de ter um país que tá na situação que tá ter um estado na situação que tá e as pessoas praticamente passar um ano ou mais dois anos só discutindo quem vai ser candidato e me pressionando querendo me desviar do meu propósito você me elegeu pra ser senador não foi pra ser pré-candidato a governo então tá na sua mão se você quiser eu aceito também se não quiser irmão tá na paz vou continuar a missão olha aí esse foi o senador como ele diz capitão Stevenson Valentim capitão voltando é profissão olha aí o mito que não é profissão senador não é profissão que legal pessoal mais uma vez obrigado pela paciência a todos da Dunas TV também aqui do nosso canal no Youtube lembrando via Seta Natal RN no Instagram via Seta Natal no Twitter e no Facebook lembrando que toda sexta-feira tem sempre uma grande entrevista mas no meio da semana a gente tem aí uma entrevista lá na terça-feira 10 horas da manhã com o ex-prefeito Carlos Eduardo aqui batendo um papo com a gente a respeito também da sua vida política pergunta a ele se ele tem condição de fazer uma campanha igual a X pergunta lá o prefeito o senhor tá liderando pesquisa tá bem eu posso jogar essa pergunta no ar que o senhor fez aqui pra ele pode prefeito Carlos Eduardo com todo respeito não conheço o senhor mas o senhor teria condições de fazer uma campanha política semelhante a do capitão em Chius em 2018 sem apoio sem tempo de TV abrindo mão de tempo de TV abrindo mão de fundo partidário abrindo mão de capilaridade abrindo mão de tudo isso de todas as ferramentas políticas pra ganhar uma eleição teria condições teria a pergunta é simples responda pra população porque poucos tem se tiver então faça que eu vou aplaudir e vou admirar cada vez mais se surgir um desse eu admiro entendeu porque o certo que eu acho o certo vai se fazer e não venha com aquele papinho que é a democracia não gastar dinheiro público que deveria estar pra hospital pra segurança pra educação pra corrigir problemas do dia a dia das pessoas não é pra estar em santinho nem em televisão não isso aí não não concordo e pronto acabou pode ter o argumento que for é isso aí o verdadeiro Stevenson Valentim pessoal muito obrigado pela companhia bateu o recorde hoje hein meu amigo é rapaz é isso aí um abraço pra vocês semana que vem a gente bate um papo de novo aqui no podcast do Vê a Certa Natal boa noite a todos o que vem o que vem a Certa Natal a Certa Natal a Certa Natal a Certa Natal A CIDADE NO BRASIL